O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dele. Meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja. Diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Chegando aqui, mais uma edição do Xadrez Verbal, edição de número 334. Depois de um programa meio besta. E é um programa que eu e Matias estamos aqui no estúdio, porém não estaremos na semana que vem também. Já vamos aqui fazer alguns avisos. Primeiro, semana passada nós demos as boas-vindas à Silvia Colombo, como parte do nosso time, como parte da nossa equipe. Ela agora será uma integrante do Xadrez Verbal. Porém, ela está numa viagem. Então, aí a gente ainda não combinou exatamente como vai ser a participação dela, qual vai ser a periodicidade da participação dela. A gente ainda está vendo isso. Então, esse programa não teremos a Silvia. E na semana que vem teremos também um programa atípico, porque vai ser a vez do Matias estar viajando. Ele que já avisou os nossos ouvintes em terras lusitanas que estará por lá. E então, na semana que vem, a gente vai fazer um programa, um formato também reduzido, parecido com a da semana passada, e focado especialmente nas eleições na Turquia. Mas hoje, sexta-feira, quer dizer, estamos gravando esse programa quinta-feira à noite, até por conta da viagem do Matias. Hoje, nesse momento, é dia 4 de maio, 10h33 da noite, 22h33min. Hoje, nós vamos ter o programa mais ou menos normal. É um programa normal, digamos assim. E, enfim, esses são os principais, acho, detalhes a serem ditos. Você, por favor, Matias, inclusive, faça aí o apelo aos nossos ouvintes para irem, te etarem em Portugal. Eu não sei como é que vai ser sua programação em terras lusitanas, enfim. Pois é, eu também ainda não sei direito, estarei na região do Porto, norte do país, mas ainda não tem nada muito definido. Viajo nesse sábado, chego em Portugal no domingo e fico até a segunda-feira da outra semana. Então, teremos o programa de volta, o formato tradicional, daqui duas sextas-feiras. Então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Duas notícias do domingo retrasado, dia 23 de abril. Seita no Quênia causa mais de 100 mortes. As notícias viralizaram dessa seita no Quênia, que foi fundada por um pastor chamado Paul Inteng McKenzie, o Ministério Internacional da Boa Nova, que recebeu o termo mais comum de culto malindi, por conta ali do local, o nome da região onde o culto tinha a maior parte das suas atividades. O culto era um culto apocalíptico cristão, porém também com um elemento anti-ocidental, dizendo que os Estados Unidos, que a Igreja Católica, inclusive, são instrumentos de Satã, enfim, todos aqueles elementos que, infelizmente, a gente já viu várias vezes em cultos apocalípticos. Eu digo aqui apocalipse no sentido cultos de fim do mundo. E, como parte desse culto, ele falava para as pessoas realizarem, não apenas jejuns, mas basicamente greves de fome, que aí eles encontrariam Jesus. As pessoas, os integrantes do culto, encontrariam Jesus e, até o momento, as autoridades quenianas falam em 110 mortes confirmadas. Centenas de pessoas estão desaparecidas ainda. Por que desaparecidas? Porque o culto dele tinha ali uma espécie de uma chácara, onde as pessoas que faleciam sob essa influência desse líder religioso, elas eram enterradas ali mesmo, incluindo covas rasas. Muitas das pessoas que morreram eram, infelizmente, crianças. Esses números, repito, são os números confirmados pelas autoridades quenianas. E o presidente William Ruto decretou, inclusive, um luto e orientou o Ministério do Interior do país a conduzir uma investigação sobre o que aconteceu e sobre o destino das pessoas que estão desaparecidas. Nesse sentido, tem duas questões que eu acho importantes para a gente trazer aqui. Primeiro é que o próprio Ministério do Interior do Quênia falou sobre a eventual necessidade de uma supervisão das atividades religiosas no país por conta desse episódio, citando outras lideranças religiosas do Quênia que teriam defendido o pastor Mackenzie quando ele foi preso em 2019. Ele chegou a ser preso em 2019 por ter sido numa investigação, por estar radicalizando pessoas e ter impedido pais de darem o devido atendimento médico aos seus filhos. Isso é algo que, infelizmente, a gente já viu em outras circunstâncias. E a segunda questão é a influência de lideranças religiosas carismáticas que conseguem influenciar pessoas, fazer as pessoas agirem, mesmo contra os seus instintos mais básicos, como a necessidade de alimentação. E, novamente, não é a primeira vez que isso acontece. O Jim Jones vira e mexe referenciado, por exemplo, aquele líder dos Estados Unidos, enfim. Então, são duas discussões que eu acho interessantes. Saindo de esterótipos, saindo de, enfim, dois desdobramentos desse evento no Quênia e, infelizmente, registrar mais de 100 mortes por conta disso. Líder separatista Sikh é preso na Índia. Lembrando, para os nossos ouvintes, algo que a gente já comentou aqui algumas vezes, meu caro Matias, os Sikhs são um grupo que é um grupo etno-religioso. Ou seja, é tanto uma religião, mas também, nas últimas décadas, talvez nos últimos séculos, especialmente a partir do século XIX, com o domínio britânico, também passou a ser utilizado para denominar um grupo étnico. Daí o termo etno-religioso. A gente já falou dos Sikhs aqui, por exemplo, no contexto do Canadá, já que nós temos uma grande comunidade Sikh no Canadá. Já tivemos ministros Sikhs, pelo menos um, e teve aquele episódio de que ele foi discriminado pelo turbante. Aí as pessoas falaram, não, turbante é coisa dos terroristas. E aí ele falou, olha, primeiro que você está sendo preconceituosa, não era uma mulher, você está sendo preconceituosa, e segundo que eu nem sou muçulmano, eu sou Sikh. E, claro, o país com o maior número de Sikhs é a Índia, ali na casa de mais de duas dezenas de milhões, mais de 20 milhões de pessoas. E você tem um movimento nacionalista Sikhs, que busca, eventualmente, criar o Calistão, ali na região do Punjab. O Punjab já é um termo que a gente também já referiu isso aqui no programa, um termo que os nossos ouvintes talvez conheçam um pouco mais, que é basicamente a região ali da Índia, perto da fronteira com o Paquistão. Inclusive, o nome Paquistão, ele surge como um acrônimo, e o P seria ali do Punjab, justamente. Então, nós temos esse líder chamado Anripal Singh Sandhu, que é indiano, é um líder religioso Sikh, que defende o separatismo e a criação de um novo Estado. As autoridades indianas afirmam que ele lidera uma organização criminosa, ele é acusado de, inclusive, ter orquestrado homicídios, e, principalmente, a Índia afirma que o movimento dele é um movimento financiado e apoiado pelo Paquistão com o intuito de enfraquecer a Índia, de criar problemas dentro da Índia. O auge do movimento separatista Sikh foi nos anos 1980. Desde então, o movimento ficou relativamente enfraquecido, com movimentos mais pacíficos, defendendo, eventualmente, autonomia para o Sikh. E aí tivemos essa prisão depois de vários dias de busca por esse líder, que teria se refugiado na casa de seguidores dele. Então, é uma questão interessante, por quê? Porque a gente está falando de um eventual separatismo numa região que já é contestada, que já é complicada, que é a fronteira entre Índia e Paquistão. E, como eu mencionei, os Sikhs são lá uma minoria na Índia. A gente está falando, novamente, mais de 20 milhões de pessoas. Então, mesmo que o movimento dele, que se chama Waris Punjab De, que significa herdeiros do Punjab, mesmo que o movimento dele não tenha uma grande representatividade, ainda assim pode influenciar milhões de pessoas. Então, é algo para ficar de olho numa região que, repito, é uma região culturalmente riquíssima e que acaba dialogando, acaba se relacionando com eventuais movimentos separatistas. Enfim, a gente já falou, por exemplo, dentro do Paquistão, da atividade dos separatistas do Balochistão, que, nesse caso, é uma região grande, porém com uma população muito menor. Enfim, de qualquer maneira, o líder deles foi preso e sob essas acusações indianas. Notícia da terça-feira da semana passada, dia 25 de abril. Joe Biden anuncia que buscará reeleição nos Estados Unidos. Apenas repercutindo uma notícia da semana passada, de quando a gente fez aquele programa atípico, mas o Joe Biden anunciou formalmente que vai buscar a reeleição. Ele, que é o presidente mais velho dos Estados Unidos, ele, buscando a reeleição, vai manter esse eventual recorde. E a gente está citando isso porque é claro que a questão da idade dele vai ser um assunto extremamente debatido nas eleições dos Estados Unidos. E aí eu não estou falando de questões de etarismo, de mero preconceito, ou questões de, sei lá, de piadinha no Saturday Night Live. Estou falando que vai ter gente discutindo se ele teria condições de mais um mandato, condições até mesmo físicas, enfim, ele mesmo já fez piada com isso numa aparição pública recente. Então, esse vai acabar sendo um tom da campanha dele, inclusive na campanha interna dos democratas. Porque, vamos lembrar, nomeação do presidente não é automática. Ela costuma ser praxe, mas não é automática. O Jimmy Carter quase perdeu a indicação democrata. Quase, de certo modo, é um exagero meu. E, principalmente, o Joe Biden, ele quebra a palavra dele. Porque quando ele foi eleito contra o Trump, ele havia dito que ele pretendia ser um presidente de um mandato só. Minha ideia aqui é ser o anti-Trump e ponto final. Minha ideia aqui não é buscar um segundo mandato. Aí, muito se falava da Kamala Harris como eventual sucessora dele, uma sucessora, entre aspas, natural. A Kamala Harris, que está tendo um desempenho bastante apagado no governo. Então, o Joe Biden, ele rompe com a palavra dele ao anunciar a sua busca pela reeleição. Ainda nos Estados Unidos, meu caro Matias, o Congresso do país, a Câmara dos Deputados do país, melhor dizendo, aprovou o aumento do teto da dívida dos Estados Unidos em 1,5 trilhão de dólares. Isso é um mar de dinheiro e a nossa querida Vivian vai falar mais disso na coluna dela mais para frente aqui no programa. Nos Estados Unidos, estamos tendo, a partir do último dia 2 de maio, greve dos roteiristas. É a maior greve dos roteiristas nos Estados Unidos desde a década de 1990 e os roteiristas viam o seu sindicato, a Writers Guild of America, que é um sindicato muito forte. Inclusive, os sindicatos da produção audiovisual nos Estados Unidos são historicamente muito fortes. e eles falam, dentre outras coisas, de defasagem salarial, de consequências da pandemia de Covid, enfim. Então, desde o último dia 3, os roteiristas dos Estados Unidos estão em greve e isso já está afetando alguns programas nos Estados Unidos, especialmente os programas diários, como o programa do Jimmy Kimmel, o programa do Seth Meyers, enfim, do Jimmy Fallon, enfim, ainda não sei direito como isso está afetando, mas, caso a greve continue... São programas praticamente diários e com muito texto, enfim, são programas extremamente roteirizados, então tem um impacto imediato. Exatamente. E caso a greve continue, isso vai afetar todas as outras produções, lembra que na década de 90... Até porque tem pouco pelego na categoria. Então, assim, programas vão ter temporadas encurtadas ou podem até mesmo serem cancelados, enfim. E, principalmente, o Mark Hamill está apoiando a greve. Ele não é roteirista, mas ele está apoiando a greve. Se o Mark Hamill está apoiando a greve, os grevistas têm razão. O justo hoje que é May the Four. Olha você fazendo essa referência, hein? Meu Deus! É a convivência. Esse menino ainda tem salvação, estou emocionado aqui. E, finalmente, meu caro Matias, uma última notícia. O governo Biden anunciou que vai enviar 1.500 militares para a fronteira com o México, antecipando fluxos de imigrantes agora nos próximos meses. Segundo o governo Biden, esses 1.500 militares não terão um papel de law enforcement, eles não terão poder de polícia, eles vão atuar em funções administrativas para liberar policiais para outras atividades, aí sim, contra os imigrantes. E, fechando esse bloco, notícia da quinta-feira passada, dia 27 de abril. Líder do partido governista é assassinado na Etiópia. O Girma Yeshitila, que era o chefe do Partido da Prosperidade, lembrando, o Partido da Prosperidade é o partido do primeiro-ministro Ahmed Abdi, que ele criou, basicamente, como uma fusão de todos os outros partidos existentes, de todos os outros principais partidos existentes. E o partido da Frente Popular do Tigray saiu do Partido da Prosperidade e foi início do último confronto da Guerra Civil na Etiópia. E o líder do Partido da Prosperidade na região de Anhara, que é uma das principais regiões da Etiópia, é justamente a região que faz fronteira com o Tigray, no caso, repito, o Girma Yeshitila, ele foi assassinado junto com outras cinco pessoas. Eles estavam numa van, num veículo um pouco maior e eles sofreram uma emboscada numa estrada e deixaram seis pessoas mortas. Ou seja, é um eventual sinal, eventual sinal de que a paz no Tigray, mesmo tendo sido assinada, a gente já tem paz concretos para a paz, você ainda tem elementos de descontentamento e não necessariamente envolvendo o Tigray, mas, por exemplo, a gente mencionou que as forças regionais seriam desmobilizadas para serem incorporadas ao Exército Federal. Então, isso afeta bastante a região de Anhara, que tinha uma das forças regionais mais fortes, tem ainda, porque elas ainda existem, de fato, então, pode ter relação com isso também. Bem, passemos agora para a coluna aberta no qual eu e Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Coluna aberta Rússia culpa Estados Unidos por ataque ao Kremlin após acusar a Ucrânia. Então, meu caro Matias, nós tivemos na noite do dia 3 de maio, na madrugada do dia 3 de maio, em Moscou, ainda a noite do dia 3 aqui, dois drones atingiram o Kremlin em Moscou. Mais especificamente, o Palácio do Senado. Ou seja, não foi nem ali uma... A sede do Executivo. É, enfim, atingiu apenas o domo do prédio, não teve vítimas, não teve ninguém ferido. Vocês podem ver as imagens, tem várias imagens ali de câmeras de segurança, tá? E aí, o governo... Serve muito mais como um alerta, né? Pois é, então, assim, quem é que realizou esse drone? Esse ataque com drone? Não dá pra saber. Real é essa. Inicialmente, a Rússia disse que foi à Ucrânia. depois, a Rússia disse que foi os Estados Unidos utilizando a sua capacidade de inteligência para realizar o ataque em cooperação com a Ucrânia. Então, assim, a Ucrânia disse que foi uma operação de bandeira falsa pela própria Rússia, pelo próprio governo Putin. O fato é que o governo russo, né? Via o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, que depois, né? Que foi o que apresentou, né? Ambas as denúncias, né? Disse que os ataques foram, na verdade, uma tentativa de assassinar o Putin. Só que, assim, novamente, se você vai tentar assassinar o Putin, você não ataca o prédio do Senado, tá? Esse não é o palácio do Putin. Outra coisa, o Putin, ele não publica, assim, ele não publica ali, se você entrar no site do Kremlin, não vai estar ali, olha, o Putin vai dormir em tal lugar, tal hora. Ele, inclusive, não deve dormir no mesmo lugar de um dia para o outro faz anos. É, eu não, não sei, não necessariamente, né? O Biden dorme lá na Casa Branca, tal, e deve ser bem seguro, inclusive. Não, é que o Putin é mais paranóico. Não, acho que, acho que nem tanto, mas, enfim, o fato é, não dá para a gente saber nada. Uma coisa que é muito curiosa aqui, é o fato de terem sido veiculadas muitas imagens desse episódio, tá? Porque, de fato, são dois drones atingem o domo do prédio do Senado Russo, tá? E aí, rapidamente, circularam as imagens. E são imagens que, assim, que se você pensar, ah, a Ucrânia atacou o Kremlin, não são imagens em que o governo russo sai bem, né? São imagens que circularam rapidamente e que mostram uma suposta vulnerabilidade. E eu digo suposta porque, repito, a gente não dá para saber quem foi que fez isso. Eu não duvidaria de uma operação de bandeira falsa justamente pelo fato de que as imagens circularam muito rápido, tá? Se a Ucrânia realmente tivesse conseguido atingir com um drone dentro do Kremlin, e outra coisa, drone, gente, não tem alcance infinito, tá? Não é videogame. Então, assim, esse negócio decolou de algum lugar perto de Moscou, tá? É, então, assim, não são imagens que fazem o governo russo se sair bem na parada se forem verdadeiras. Isso me faz até desconfiar um pouco, tá? Se não foi, sei lá, coisa de algum outro ator político, de alguma eventual, sei lá, oposição ao Putin, ou uma bandeira falsa causada por alguma espécie ali de linha dura, embora, né, não exista hoje uma linha dura que não se sinta contemplada dentro do governo russo, então é muito difícil saber o que aconteceu. O que eu acho mais interessante da gente trazer para o nosso ouvinte é a guerra na Ucrânia acabaria se o Putin fosse assassinado pela Ucrânia ou pelos Estados Unidos? A resposta, gente, desculpa, é não. Pelo contrário. Pois é. Poderia até escalonar mais. Exatamente. Isso foi o que você mencionou. O próprio Prigogin, o dono do grupo Wagner, falou que isso mereceria uma retaliação nuclear. Então, assim, se você tem um assassinato do Putin, novamente, o nome do programa, não é xadrez, que se você tomar o rei acabou o jogo. Não é Star Wars, matamos o imperador, pronto, acabou o filme, sobe créditos e os Ewoks morreram com os destroços da cela da morte caindo na cabeça deles. Não. Não é assim. As coisas não são simples assim. Então, se você tem um assassinato do Putin, no mínimo do mínimo do mínimo, você teria que ter alguma espécie de acordo de paz, de armistício que deixassem satisfeitos os atores pró-guerra na Rússia, que não são apenas o Putin, e que, entre aspas, compensassem toda a perda material em vidas que a Rússia teve na guerra na visão dessas pessoas. Vou deixar muito claro. Então, assim, não é, ah, não, putz, o Putin morreu. Então, vamos retirar nossas tropas da Ucrânia, fingir que nada aconteceu, fingir que nenhum russo morreu, que não perdemos milhares de peças de equipamento e munições e tal, e pronto, acabou. Não, as coisas não são assim, não seriam assim. Você, certamente, teria ali alguma desordem momentânea, como um ataque de decapitação esperado que cause, enfim, sobre como seria a, não necessariamente a linha sucessória, mas o comando russo durante a guerra, durante o conflito, mas assim, ah, não, se assassinar o Putin acabou a guerra. Não. Até porque, repito, os setores russos pró-guerra precisariam ser de alguma maneira satisfeitos. Então, acho meio simplório algumas pessoas que realmente acharam, né, que, ah, não, se for uma tentativa de assassinato, se você assassinar o Putin acabou a guerra. Não, nada disso. Tá? E como a Tias lembrou, né, você ainda teria o eventual risco de escalada caso fosse comprovado que o eventual assassinato do Putin fosse feito, por exemplo, pela Ucrânia. Né? Outra coisa, né, ainda no conflito são que nas últimas semanas nós tivemos diversos ataques contra infraestrutura, né, de ambos os lados, tá? Quando eu digo de ambos os lados, é, nós tivemos, por exemplo, a Ucrânia atacando um depósito de combustíveis russos na Crimeia, tá? E também depósito de combustíveis perto da fronteira, inclusive na região de Belgorod, né, dentro da Rússia. Enquanto isso, a Rússia atacou, né, a infraestrutura e depósito de munição com ataques de mísseis. Inclusive, Kiev, né, foi atacada por drones e mísseis russos essa semana, coisa que não acontecia há quase dois meses, tá? Então, por que nós temos agora essa troca de ataques com mísseis, de ataques de longo alcance, mirando especialmente depósito de munição, depósito de combustíveis e infraestrutura ucraniana? Porque a Ucrânia está preparando, né, supostamente está preparando essa grande contra-ofensiva de primavera contra os russos, né, inclusive, né, a previsão de utilizar, né, os novos carros de combate que recebeu do Ocidente, como os Challenger e os Leopard 2, então, os dois lados estão tentando minar a capacidade bélica do outro, né, atacando, então, alvos como depósito de munição e de combustível, tá, alvos que são muito mais válidos, digamos assim, no médio e longo prazo, né, no curto prazo, se você tiver ali um, você vai atacar alvos, por exemplo, em Bakhmut, né, que continua sendo um grande moedor de carne na guerra, né, o alvo militar ali durante a troca de, enfim, durante a trocação de porradaria, digamos assim, né, agora, pensando numa ofensiva, pensando num planejamento de médio e longo prazo, faz muito mais sentido você atacar coisas como depósitos de munição e depósitos de combustível, que é o que tem ocorrido bastante nas últimas semanas. E falando em front, e eu mencionei, né, os carros de combate ocidentais, essa semana, semana passada, melhor dizendo, a agência estatal russa, RIA, né, soltou uma nota, uma matéria, tá, dizendo que os russos, tá, estão usando os novos carros de combate russos T-14, né, que foram bastante divulgados em paradas militares e que são parcialmente automatizados, tá, já estariam utilizando esses veículos, né, em combate, muito provavelmente como uma preparação, né, para eventual utilizada pelos ucranianos dos carros de combate modernos, né, que recebeu nos últimos meses. Saindo do front, meu caro Matias, né, indo pra uma questão interessante nas últimas semanas, que a gente comentou bastante no nosso penúltimo programa, né, não o programa atípico, mas o programa anterior. Alguns dos nossos ouvintes talvez se lembrem que o ministro da agricultura da Polônia renunciou durante a visita do Zelensky, né, afirmando que o fato de que o governo polonês, né, abriu o seu mercado para receber os produtos agrícolas ucranianos como parte do apoio à economia ucraniana na guerra, estava prejudicando os produtores agrícolas poloneses, porque os produtos agrícolas ucranianos entravam num preço muito menor, já que não tinha que cumprir, inclusive, com algumas determinações da União Europeia, algumas determinações de segurança de procedência, enfim, de agrotóxicos, essas coisas. Então, na semana do dia 16 de abril, Polônia, Hungria, Eslováquia e Bulgária, tá, todos baniram a entrada de produtos agrícolas ucranianos, tá, salvo os produtos que estariam em trânsito. A União Europeia, inclusive, protestou contra essas decisões nacionais unilaterais, tá, e, por sua vez, o governo eslovaco, tá, ao anunciar o seu, a sua proibição, afirmou que era necessário, né, uma, um procedimento, um plano europeu, um plano como toda a União Europeia, né, para, como lidar com esses produtos agrícolas ucranianos que, repito, estão entrando com preços muito mais baixos né, como parte desse apoio dessa solidariedade à guerra, porém, estão afetando os produtores agrícolas, os fazendeiros desses países. E vamos lembrar que, no caso de Hungria, de Polônia e de Eslováquia, né, três países cujos governos nacionais são de direita, os setores rurais, os setores agrícolas, são alguns dos principais pilares de poder desses governos, tá, vamos lembrar, o prefeito de Budapeste é um prefeito de centro-esquerda, o prefeito de Varsóvia é um prefeito de esquerda, tá, os partidos de direita nesses países, eles são fortes nas capitais também? São, claro, mas os principais bastiões deles são nos interiores, então isso é uma maneira inclusive também de agradar o próprio eleitorado nacionalista desses governos, tá, interessante de lembrar isso. aí, meu caro Matias, a gente vai falar um pouquinho sobre China e Índia em matérias de segurança, em relação ao conflito, por quê? Primeiro, no dia 16 de abril, o ministro da defesa da China, tá, foi até Moscou, o general Li Shang-Fu, onde ele se encontrou com o Putin e também com o Sergei Shoigu, ministro da defesa russo, depois, no dia 26 de abril, o presidente da China, o Xi Jinping, ligou para o Zelensky, tá, foi a primeira ligação, né, entre os dois, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, né, conversaram, obviamente, sobre o fim da guerra, o Zelensky postou no Twitter, né, dizendo que a conversa foi longa, tá, durou mais de uma hora, e que foi significativa para estabelecer possíveis cooperações para uma paz justa e sustentável na Ucrânia, tá, ele disse que a China, né, era o principal parceiro comercial da Ucrânia antes da guerra, né, e que a China é essencial em um processo de paz, tá, depois, na sexta-feira, dia 28, tá, sexta-feira passada, né, Índia e Rússia, tá, assinaram uma série de acordos de cooperação militar, tá, nós tivemos um encontro entre o Sergei Shogu, ministro da defesa da Rússia, com o seu homólogo indiano, o Rajnat Singh, em Nova Delhi, por quê? Porque a Índia vai receber, né, a cúpula da organização de cooperação de Xangai, então, nós tivemos, como antecedente da cúpula, o encontro, né, dos ministros de defesa dos países integrantes, o encontro dos ministros de relações exteriores dos países integrantes, e depois teremos o encontro, né, a cúpula principal. Nesse sentido, inclusive, o ministro da defesa do Paquistão, né, esteve presente, foi até Nova Delhi, né, foi a primeira visita de um ministro da defesa paquistanês à Índia desde 2017, tá, segundo informações do Hindustan Times, tá, então, se essa informação estiver errada, a culpa é deles. Então, tivemos esses vários encontros, e, junto com os encontros multilaterais, o Sergei Shoigu, ministro da defesa russo, né, que a gente apelidou aqui, que é o general bombeiro, porque ele não é militar de carreira, né, ele fez, ele ganhou notoriedade como chefe dos serviços de emergência da Rússia, e o ministro da defesa indiano se encontraram, celebraram diversos acordos, né, e falaram da profunda parceria entre os dois países. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, a Índia estava, não sei se ainda está, mas pelo menos estava, descontente com a Rússia. Por quê? Porque a Rússia deixou de cumprir diversos contratos de fornecimento de armamento para a Índia usando os armamentos e os equipamentos que deveriam ser entregues à Índia na guerra na Ucrânia, tá? Então, basicamente falando, ó, a gente produziu aqui os carros de combate que iriam para a Índia, mas a gente vai ter que usar no front, tá? E a Índia estava descontente com isso. Segundo, então, não sei como esses acordos lidaram com isso. Então, pode ser que os acordos prevêem, sei lá, algum descontinho, alguma compensação posterior, né? Embora a Índia esteja ganhando muito dinheiro com a guerra na Ucrânia, né? É importante a gente mencionar isso, né? A Índia se tornou um dos principais compradores de petróleo russo e a Índia tem se tornado um dos principais fornecedores de petróleo refinado para a Europa. A Índia está fazendo por vias, digamos assim, mais disfarçadas o que Turquia e Azerbaijão fazem de forma mais descarada, que é basicamente se tornar uma laranja dos hidrocarbonetos russos. E a segunda questão é? Assim como alguns países dos Balcãs, né? Isso, isso. Bulgara, por exemplo. E a segunda questão é a Índia, por ter uma posição geopolítica muito delicada, a Índia, desde basicamente a sua fundação, ela tenta, ela busca não depender unicamente de um fornecedor de equipamentos militares. ela usa muitos equipamentos russos e anteriormente de origem soviética, sim, por ter conseguido melhores condições de fornecimento, mas ela também usa equipamentos de origem francesa, de origem dos Estados Unidos, de origem britânica, depois passou a desenvolver a sua própria indústria naval, né? Usando muitos desenhos navais de origem britânica, inclusive. Então, a Índia, ela busca manter uma posição ali de equidistância, uma posição de equilíbrio entre o chamado Ocidente e Rússia e China. Então, ela tem as escaramuças com a China, mas também tem cooperação. Ela tem ali questões de muita proximidade com a Rússia, que é uma aliada chinesa, né? Então, essas relações entre Índia e Rússia são parte dessa equidistância, não significa que a Índia, ah não, agora está tudo bem com a China, Índia, China e Rússia vão montar ali um bloco orasiano, que é o próprio Pacto de Cooperação de Jangai, e dominar o mundo, alguma coisa assim. Não, porque a Índia, ao mesmo tempo que é um grande comprador de armas russas, faz parte, né, da iniciativa do Quad, no Pacífico, né? No Indo-Pacífico com os Estados Unidos anti-China. Então, a Índia mantém essa posição equidistante ali, a comparação que eu já fiz aqui é que a Índia é mais ou menos como a Itália na véspera da Primeira Guerra Mundial, né? Ela conversa ali com todo mundo, né? E se tiver uma guerra ela vai demorar pra decidir de que lado ela vai entrar. E aí, meu caro Matias, falando em outras notícias da guerra, passando aqui mais rápido, tivemos no início, no meados de abril, uma troca de prisioneiros, entre mais uma troca de prisioneiros, né? Entre Ucrânia e Rússia, né? Envolvendo cerca de 130 prisioneiros de cada lado. A Rússia, também meados de abril, expulsou 20 diplomatas alemães, né? Depois da expulsão de 20 diplomatas russos pela Alemanha, né? Dizendo que se tratava ali de reciprocidade. Já no final de abril, o chinês Jing Liren se tornou campeão mundial de xadrez, né? Ele derrotou o russo Ian Nepomnihaneti em Astana, no Cazaquistão. Muitos dos ouvintes pediram pra gente comentar esse assunto, a gente já havia até citado antes alguns programas atrás. Ele se torna o primeiro homem chinês campeão, já que a China já tinha o título mundial feminino, né? Com a Ju, o Enjun. E por que tá nesse bloco aqui de notícias da guerra, né? Porque de certo modo, o título dele está ligado ao conflito, né? Por dois motivos. Primeiro, a gente pode colocar ali dois e meio, né? O primeiro é o seguinte, o russo que ele derrotou, o Ian Nepomniati, ele competiu sob a bandeira neutra, tá? Ele não competiu como um atleta russo, porque russos e belos russos estavam banidos do mundial. Segundo, o Magnus Carlsen, né? O norueguês, que é muito carismático, muito presente nas redes sociais, faz vídeos, né? Faz reacts de partida de xadrez, de molecada iniciante jogando pra incentivar, enfim, é um cara, né? Parece ser muito boa praça e tudo mais. Ele disse que ele tava cansado, tava, né? De fatiga e tal, e não ia defender o título, né? Até porque ele foi campeão mundial em 2021, derrotando o mesmo Ian. E o principal é que o seguinte, o Jing Liren, o chinês que foi campeão, ele só chegou nas finais do mundial, na fase final do mundial, para substituir o Sergei Karjaqin, que é, russo, e que ele tanto não quis jogar sobre uma bandeira neutra, quanto ele foi banido pela Federação Internacional de Xadrez, porque ele fez diversos comentários pró-invasão da Ucrânia, e diversos comentários, inclusive, bastante agressivos contra ucranianos. então, ele foi banido pela Federação Internacional e, repito, ele também chegou a dizer, óbvio, pode ser aquela coisa, né, do, ah, nem queria mesmo, né? Mas ele chegou a dizer que não queria competir por uma bandeira que não fosse a Rússia, enfim. Então, o fato é que a eliminação do Sergei Karjaqin fez com que abrisse uma vaga que o Jing Liren cumpriu os requisitos, aí ele entrou nessa vaga e, por conta da desistência do Magnus Carlsen, também tinha essa abertura, e aí, então, ele enfrentou o russo sob bandeira neutra e foi campeão mundial. E agora a China tem o título mundial nos dois naipes, tá? E falando, também, inclusive, em esportes, meu caro Matias, a Ucrânia anunciou no último dia primeiro de maio que não vão disputar o Mundial de Judô, que vai ser agora no Catar, né, devido à participação de atletas russos e belo-russos, mesmo que sob bandeira neutra. Inclusive, segundo a Ucrânia, né, alguns dos atletas russos, mesmo sob bandeira neutra, são militares da ativa, né, e isso é bem possível que seja verdade, né, porque o judô é muito... A gente até repercutiu semana, no programa da Semana Retrasada sobre a grande presença, né, de militares no Comitê Olímpico Russo. Isso, e a gente já falou, não me lembro exatamente em qual das Olimpíadas, já que nós já tivemos dois Jogos Olímpicos durante o exercício de Andres Herbal, em como a União Soviética, os militares da União Soviética foram importantes para a difusão do judô, especialmente dentro dos países árabes, né, no Oriente Médio como um todo, né, hoje o judô, por exemplo, é muito forte em Israel, e essa tradição começa com a migração pós-fim da União Soviética. Enfim, então, a Ucrânia afirmou que não vai competir no Mundial de Judô por conta da presença de atletas russos e belo-russos, mesmo que sob bandeira ucraniana. Como curiosidade, tá, só meu caro Matisse, uma coisa que eu já te contei aqui em off, mas para os nossos ouvintes, quando eu estava na Armênia, né, até semana passada, estava rolando o Campeonato Europeu de Alterofilismo, né, o Alterofilismo é responsável por metade das medalhas olímpicas armênias, da Armênia Independente. E, primeiro, é muito engraçado, assim, muito diferente, né, você vê as pessoas assistindo ao Alterofilismo como nós, brasileiros, assistimos um jogo de futebol, né, as pessoas, assim, nas mesas, comemorando, tal, e, segundo, os atletas do Azerbaijão se retiraram da competição porque, na cerimônia de abertura, né, a bandeira do Azerbaijão na sede dos jogos, no ginásio sede, foi incendiada e ela foi incendiada pelo designer dos figurinos da cerimônia de abertura, tá, não foi um, sei lá, um ativista qualquer que entrou no ginásio e tacou fogo, alguma coisa assim, não, foi o próprio designer da cerimônia de abertura, porque, assim, a derrota na guerra de 2020, o número de armênios mortos, os vídeos de atrocidades na guerra e tudo mais, são muito sensíveis na sociedade de armênia, foi um trauma muito grande na sociedade deles, então teve esse incidente na abertura, logo na abertura, eu não sei como é que terminaram os placares de medalhas e tal, mas a armênia estava indo muito bem, inclusive, teve um cara lá que quebrou recorde, enfim, voltando aqui para as notícias da guerra, a inteligência russa afirmou que prendeu sete agentes ucranianos na península da Crimeia, já no final do mês, o presidente do FED, o Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, ele caiu em um trote de uma rádio russa, em que russos ligaram para ele, se passando pelo Zelensky, e, enfim, transmitiram depois e tal, tirando o sarro dele sobre esse trote, o Zelensky que, hoje, dia 4 de maio, está em Haia, está nos Países Baixos, está visitando Haia, também vai se encontrar com o primeiro-ministro Mark Rutte, obviamente, essa visita tem o propósito ali de dar apoio, né, obviamente, simbólico, a ideia de que o Putin precisa ser preso e julgado por crime de agressão, por crimes contra a humanidade. já na Polônia, tá, a Rússia está acusando as autoridades polonesas, né, de ter confiscado a escola russa que fica na embaixada em Varsóvia, tá, o governo polonês disse que o prédio pertence ao Estado polonês polonês estaria simplesmente exigindo a devolução do prédio. Já o governo russo disse que foi uma ação policial que viola a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas de 1961, né, e que ali funciona uma instituição civil, né, voltada para crianças russas, né, para mim não ficou claro se são crianças russas que são filhos diplomatas, enfim, ou se é uma escola russa que é apenas apoiada, financiada pela embaixada em Varsóvia e que qualquer pessoa, né, enfim, aberta a qualquer tipo de público. E finalmente, tá, também no final de abril, o Putin assinou o decreto que afirma que pessoas nos territórios, né, nos quatro oblasts do leste ucraniano que a Rússia anunciou a anexação, pessoas que não aceitarem, né, não normalizarem a sua situação como cidadãos russos até 1º de julho de 2024 serão deportados, tá, então, o que esse decreto tá dizendo? Olha, se uma pessoa que mora em Donetsk, em Luhansk, em Kersom, né, uma pessoa que, né, nasceu ali, por exemplo, que se considera ucraniano, né, mas se até 1º de julho de 2024, né, supondo que a guerra tá lá continuando na mesma situação, se essa pessoa não se declarar uma nacional russa, não normalizar os seus documentos como uma uma pessoa de cidadania russa, né, essa pessoa então será deportada, pois será considerada uma pessoa estrangeira. Aí, meu caro Matias, a gente sai da Ucrânia pra fazer um breve giro aqui pela Europa, começando pela Sérvia, tá, com duas notícias problemáticas, duas notícias tristes vindas da Sérvia, tá, primeira delas é que ontem, dia 13 de maio, em Belgrado, tá, na manhã de Belgrado, no horário local, um menino de 13 anos de idade, tá, ele entrou na sua escola, tá, a escola Vladislav Ribinicar, né, que fica em Vrakar, que é uma região ali da, da grande Belgrado, digamos assim, né, parte da zona metropolitana, e, ah, deixou nove pessoas mortas, oito crianças e um guarda, sete pessoas ficaram feridas, seis crianças e um professor, ele usou, ah, duas pistolas, que eram de propriedade do pai dele, não eram registradas, não estavam, ah, legalizadas, inclusive, segundo o menino, ele passou cerca de um mês planejando o ataque, tá, ainda se especulam sobre, ah, os, os eventuais motivos, ah, do ataque, é, o pai dele e a mãe dele foram presos, tá, já foram detidos, o pai dele, ah, vai enfrentar acusações de, negligência sob a posse das armas de fogo, ah, o presidente Alexander Vutic, disse que não há lugar para esse tipo de violência na Sérvia, que pediu por uma campanha de doação de sangue, inclusive, declarou luto nacional e disse que é necessário investigar as razões para evitar que isso aconteça de novo. Tem um detalhe, como o garoto, né, o menino que realizou o ataque, ele tem menos de 14 anos, ele é iniputável, segundo a lei Sérvia, tá, ele não pode ser considerado criminalmente responsável, então, por ter menos de 14, então, dos 14 aos 18, você tem ali uma determinada responsabilização, mas com menos de 14, ele é inimputável, então, por isso que ele foi detido, ele foi enviado para uma clínica psiquiátrica, tá, porque ele não poderá ser preso, tá, ele, enfim, repito, ele é inimputável, e aí, muito se discutiu se seria ali um evento, uma cópia dos eventos que acontecem nos Estados Unidos, que infelizmente estão se espalhando pelo mundo, tivemos eventos similares aqui no Brasil, infelizmente, né, e aí, hoje, dia 4 de maio, um homem armado com um rifle automático, tá, abriu fogo a partir de um carro, tá, na região de Midelanovac, que também fica na Grande Belgrado, deixando pelo menos oito pessoas mortas e 17 pessoas feridas, tá, o homem que realizou os esparos, tem 21 anos, se chama Uros Blasich, tá, ele está sendo procurado pelas autoridades sérvias, pelas autoridades policiais sérvias, e a origem do episódio teria sido uma discussão com uma das vítimas, e aí esse homem, Uros Blasich, pegou sua arma, né, e, pegou uma arma na sua casa e realizou esse ataque. Aí tem uma questão que é curiosa, né, duas questões são curiosas, na verdade, Nietzsche, lembrando que, assim, se você quiser entender um pouco mais sobre história da Sérvia, da ex-ugoslávia, nós temos Fronteiras Invisíveis de Futebol, que é nosso podcast de história, tanto sobre Iugoslávia Unificada quanto sobre a Sérvia. E por que eu estou citando isso? Porque eu não lembro em qual dos dois programas eu menciono que era parte do currículo escolar na Iugoslávia você aprender a manejar armas de fogo, porque a Iugoslávia ela era um país neutro durante a Guerra Fria. Então a Iugoslávia ela vivia... Não alinhada, né? É, não alinhada, né? Ela vivia sob a ameaça de uma eventual invasão pelo Pacto de Varsóvia e pela OTAN. Você tinha planos de contingência nos dois casos, então você tinha ali a ideia de que todo cidadão deveria aprender a manusear armas de fogo e tudo mais. Então, depois disso, lembrando, Iugoslávia acabou em 1991, então assim, nenhum dos dois responsáveis pelos disparos era nascido durante o Iugoslávia. O meu raciocínio é o seguinte... É uma questão cultural. Exatamente, é uma questão cultural, mas depois das guerras, das guerras civis, das guerras de solução da Iugoslávia, a Sérvia, pelo menos, ela tem leis muito restritas para posse de armas. Só que tem muita arma na mão da população, tanto por essa questão cultural que você citou, quanto pelo fato de que depois das guerras, muita gente simplesmente voltou para casa com suas armas. Muita gente tomou a arma durante a guerra como um troféu de guerra, por exemplo, e levou para casa. E isso tem um reflexo também nos índices de violência nos principais centros urbanos, com a criação dos sindicatos do crime também, ligado ao contrabando, enfim... Exatamente. Então assim, a Sérvia é um caso paradoxal, porque ela tem leis, repito, muito restritas em relação à posse legal de armas, mas tem muita arma na mão da população, por conta do legado das guerras civis e também por conta dessa questão, como a Tias colocou, uma questão cultural vinda da ex-ugoslávia, de que você tinha as pessoas aprendendo a manusear armas, era parte da formação cidadã das pessoas. Isso por conta dessa ameaça de uma invasão. É algo similar ao que acontece na Suíça também. É, é um bom paralelo, é um paralelo muito bom. E claro, esse tipo de episódio eu não sei de nenhum grande massacre com armas de fogo que tivesse ocorrido na ex-ugoslávia. Hoje a gente vive uma situação muito diferente e a Sérvia, um país que é muito marcado também por essa questão de violência de máfias e tal, como você lembrou muito bem. Então, infelizmente, tivemos esses dois episódios de violência na Sérvia e também tivemos em 23 de abril eleições municipais no Kosovo. E por que a gente está falando disso? Porque os sérvios, os sérvios que moram no Kosovo, boicotaram as eleições por conta daquela questão das placas de carro, do trânsito na fronteira que a gente vem repercutindo aqui desde o ano passado. E por conta desse boicote, alguns municípios, meu caro Matias, tiveram menos de 4% de comparecimento eleitoral, especialmente os municípios do norte do Kosovo, perto da fronteira com a Sérvia. E aí você teve albaneses, Kosovares albaneses eleitos em municípios que tem imensa maioria de sérvios na sua população, porém por conta desse boicote, ainda por conta dos protestos contra a questão das placas veiculares. Lembrando que os sérvios não chamam de fronteira, chamam de divisa. É, exatamente. Mas ao sul, na Grécia, meu caro Matias, a Suprema Corte da Grécia baniu o partido dos helenos de disputar as próximas eleições. Teremos eleições esse ano na Grécia, eleições que prometem que serão bastante apertadas. E por que baniram esse partido? Porque ele foi fundado pelo Elias Casidiáris, que é um líder neonazista grego que foi uma das 60 pessoas condenadas pelo envolvimento no assassinato do rapper antifascista Pávolo Fissas em 2020, que levou ao banimento do Aurora Dourada, que era o partido neonazista grego. O Casidiáris era integrante do Aurora Dourada e o que a Suprema Corte entendeu? Que o partido helenos é basicamente uma tentativa de refundação do Aurora Dourada com diversos integrantes em comum em simbologia parecida e o Aurora Dourada foi banido, então esse partido também tem que ser banido. Alguns nós ouvintes mais antigos talvez se lembrem que eu estou devendo. É, eu ia falar isso. Eu estou devendo as fotos proibidas, porque quando a Aurora Dourada foi banido, eu disse que eu ia tirar fotos besuntadas de azeite grego em comemoração e eu ainda não fiz isso. Mas, brincadeiras à parte, a Suprema Corte grega baniu o partido helenos de disputar as eleições considerando que ele é apenas uma tentativa de refundar o Aurora Dourada. Da Grécia, meu caro Matias, nós vamos para a Itália, cruzamos o Adriático com duas notícias. Primeira, é que o governo da Georgia Meloni, do partido neofascista Fratelli de Itália, eliminou a chamada renda da cidadania, que era ali uma espécie de bolsa família, que auxiliava pessoas mais pobres. Segundo a oposição italiana, o programa beneficiava cerca de 4 milhões de pessoas e agora ele vai ser substituído por um programa mais restrito que visará apenas famílias com pessoas que tenham deficiência, menores de idade ou idosos. Segundo a Georgia Meloni, é para evitar que pessoas que possam trabalhar não recebam a renda. Só que assim, a Itália tem uma das maiores taxas de desemprego entre jovens da zona do euro. Então, muitos dos jovens italianos que recebiam esse programa, não é porque não queriam trabalhar, estou recebendo acabou-se o governo e não vou trabalhar. Não, porque você tem um problema de desemprego, inclusive. E claro, isso também está ligado ao fato de que muitas dessas pessoas pobres são do sul do país também, a região para onde a Georgia Meloni não liga tanto assim. E a outra... Só para lembrar, o Nápoles garantiu o escudeto hoje, então, um chupa para a Liga Norte. O Nápoles é 33 anos de jejum. Então, eu já vi algumas imagens da conversa em Nápoles. Já estão falando em mortes, infelizmente. Ninguém vai dormir essa noite. E a outra, você falou da Liga Norte, meu caro Matias, aí temos uma outra notícia aqui vinda da Itália, que está indiretamente ligada à Liga Norte, já que o senhor Maurício Fugatti, que é justamente da Liga Norte, ele foi integrante da Câmara dos Deputados, e ele governa a província de Trentino, na Itália. E ele quer que uma ursa, chamada Gaia, seja executada. Por quê? Porque a ursa Gaia, que tem três filhotes, inclusive, ela matou duas pessoas. Só que assim, ela matou duas pessoas que eram caçadores de ursos. Então assim, ela literalmente agiu em autodefesa. Faz parte da natureza da ursa. seja para proteger os filhotes, não sei. Mas assim, é um caçador de urso. O urso tem que fazer o curso, tem que ficar de... Tem que falar, não, tudo bem, putz, atire em mim, aqui de boa. Enfim, então, o tal senhor Maurício Fugatti quer que a ursa que foi capturada, tá gente? Não é que a ursa está por aí comendo pessoas, não. A ursa foi capturada já. Mas ele quer que ela seja morta. Não sei por quê. A troco do quê, eu não sei. Ele se sente ameaçado, pelo visto. Pois é. Ele deve ser caçador de urso. Pois é. E falando em caçador de urso, Felipe, até fazer uma ponte para a Espanha, que é o próximo país desse nosso giro, na semana passada, o artista chileno Nicolás Miranda, ele colocou uma estátua do rei emérito Juan Carlos I, ali na região de Puerta del Sol, em Madrid, justamente próximo da estátua do urso com o Madonio, que é o símbolo da cidade de Madrid. Está presente no escudo do Atlético de Madrid, que é o urso colhendo frutos desse arbusto, enfim, como uma maneira de ridicularizar o antigo monarca. É, e é sempre bom ridicularizar o monarca. E só para fechar o assunto, meu caro Matisse, é uma associação de defensor dos animais entrou com uma com uma pedida na justiça de revisão aí do negócio e a decisão vai ser no dia 3 de maio. E tem um detalhe, tá, e só para citar, né, a gente, nós estamos aqui repercutindo, tá, uma notícia que é da autoria do ECOA, do UOL, da Camila Freitas, tá, e a matéria está bem completa, está muito interessante, recomendo que leiam. ela traz a informação de que o filho de uma das pessoas vítimas do, do, da, da URSA não quer a morte da URSA. Tipo, então assim, o senhor Maurício Fugate, né, ele tem uma carinha assim que, putz, dá uma vontade de dar uma, né, mas enfim, então deixa a URSA, sabe, é coitada da URSA, enfim. E só me complementando, a estátua em questão em Madrid, tem o, o, o rei Juan Carlos I com um rifle, né, mirando no, no urso que é símbolo da capital espanhol. E se, e se deixasse ele matava o urso, o urso símbolo de Madrid mesmo também. E aí indo pra Espanha, meu caro Matias, você mesmo disse que a ideia era fazer uma ponte, o parlamento espanhol proibiu, né, as touradas com pessoas com nanismo fantasiadas, tá, afirmando que isso era uma coisa do passado, né, como as touradas, como as touradas, exatamente, né, que tourada é basicamente uma crueldade animal, dizendo que pessoas com nanismo eram sujeitas ao ridículo, eram sujeitas, eram humilhadas nesses tipos de eventos, e que, inclusive, as leis europeias, né, proíbem esse tipo de coisa. E aí nós tivemos, inclusive, um protesto desses artistas com nanismo, afirmando que eram contra a proibição e que, porque afetava o desempenho profissional deles e afetava a renda deles, né, por exemplo, o Daniel Calderon, né, que é uma pessoa com nanismo, foi citado aqui na matéria do Guardian, né, dizendo que, na verdade, isso não causa ridículo, na verdade, causa o efeito contrário, porque as pessoas têm muito respeito por ele e pelos colegas dele, né, lembrando que, assim, é uma discussão antiga até, na pauta de direitos humanos, enfim, eu e o Matias somos juristas, mas, é, que é o seguinte, alguém pode falar, mas, poxa, se o artista, né, que é uma pessoa com nanismo, quiser participar das touradas, ele, né, como esse, esse efeito cômico, né, na tourada, enfim, ele não pode, ele não tem autonomia sobre si mesmo, mas aí a questão é, se, ao ser o elemento cômico, pela sua característica, física, ele não está, então, colaborando para que diversas outras pessoas que não tiveram escolha sobre aquilo, também sejam ridicularizadas, tem um caso... A velha questão do rir com você ou rir de você, né, isso, e tem um caso que, infelizmente, eu não vou me lembrar de muitos detalhes agora, peço desculpas, mas tem um caso que é icônico sobre isso, que foi um caso na França, que gerou jurisprudência europeia, foi nos anos 70, se não me engano, anos 1980, que também envolvia um artista com nanismo, era um artista circense, que ele era bala humana, no canhão, sabe, aquela coisa no circo, canhão, dispara uma pessoa, tal, e aquilo foi proibido, afirmando que era, enfim, era humilhante para as pessoas com nanismo, e aí o próprio artista depois apelou e perdeu, então, enfim, tem toda essa discussão, e claro, né, a gente, não estou aqui comentando sobre o artista específico ou não, nesse caso específico, a minha crítica é a tourada, a tourada é que tem que ser proibida, independente de ser, de ter artistas com nanismo ou não, tá, enfim, da Espanha, meu caro Matias, nós vamos para o Reino Unido, tá, a gente vai começar com as duas notícias de verdade, a primeira delas é que o vice-primeiro-ministro, o Dominic Hab, que, além de ex-vice-primeiro-ministro, ele também era secretário de justiça, ele renunciou, tá, na sexta-feira, dia 21 de abril, devido a diversas acusações de assédio moral contra ele, ele renunciou a contragosto, tá, ele disse que as investigações poderiam abrir um precedente perigoso, né, porém, ele disse que continuaria apoiando o governo, é importante usar o termo assédio moral, porque muita gente está simplesmente repetindo o termo que é utilizado por alguns tabuais ingleses, que é o bullying, né, então Dominic Hab renunciou por bullying, né, aí fica parecendo que ele, que ele renunciou porque, sei lá, porque ele pôs o apelidinho em alguém, entendeu, porque ele ficou tirando sarro do, 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 do cara que o time dele perdeu, alguma coisa, não, é assédio moral, porque ele era o chefe dessas pessoas, é importante colocar as coisas em, né, nessa proporção. A segunda notícia é que estamos tendo nesse momento, né, nesse momento não, porque ainda é de manhãzinha lá, né, mas temos eleições locais na Inglaterra, tá, meu caro Matias, tá, serão eleitos 230 conselhos, né, as assembleias, como se fossem ele as assembleias municipais, né, tanto metropolitanas quanto distritais, e também quatro prefeitos que são eleitos diretamente, né, lembrando que em vários distritos ou algumas regiões você tem a eleição do conselho e a partir do conselho, né, você tem, como num sistema parlamentarista, né, você tem ali a, a, a eleição, né, a escolha, né, de quem é, de quem será o chefe de governo, tá, então dentre alguns conselhos que serão eleitos estão, por exemplo, de Bolton e de Liverpool, né, duas das cidades mais importantes do país, e também teremos a eleição, como disse, quatro prefeituras diretas, que são as prefeituras de Bedford, Leicester, Mansfield e Middlesbrough, né, lembrando que a lei brasileira determina que toda vez que se cita Middlesbrough, você tem que falar, o time onde o Juninho Paulista jogou, né, e foi campeão da Copa da Liga Inglesa, da Copa da Liga Inglesa, junto com o Doriva, o Doriva tava nesse time também, o Doriva tem um estilo mais inglês de jogo do Juninho Paulista, é, e o, todas as pesquisas indicam que o partido trabalhista, né, vai ter uma vitória, é, muito grande, eu não vou dizer esmagadora, né, até porque são pesquisas, a gente ainda não sabe como é que vai ser a realidade, mas todas as pesquisas indicam uma grande vantagem do partido trabalhista em relação aos conservadores. essas duas foram as notícias de verdade. A outra notícia, meu caro Matias, é que agora, no dia 6 de maio, né, nós vamos ter um senhor que vai ser, é, vão botar uma coroa na cabeça dele e ele vai achar que manda alguma coisa, né, falando mais sério, né, teremos a coroação do rei Carlos III, terceiro, né, como rei, né, do Reino Unido e dos seus domínios, aqueles vários títulos, embora hoje, hoje o, acho que foi o ministro de relações exteriores de Belize, que já falou que, ó, esse negócio aí já vai acabar, a gente vai virar república mesmo e ponto final. Belize, que era a Honduras britânica, né, o único país da América Central continental que não fala espanhol. Pois é. e curioso também, Felipe, que na playlist, né, que estava sendo montada para a coroação, estava prevista a música I'm Gonna Be, 500 Miles, do duo escocês The Proclaimers, formado pelos irmãos gêmeos Craig e Charlie Reed, só que ela acabou sendo cortada porque a dupla de artistas é republicana. Que beleza. torcedores do Hibernian, que é o time dos católicos de Edinburgh. Isso, que tem uma música, ah não, estava pensando na música do Aberdeen. Do Aberdeen, É, não, a música do Aberdeen a gente não pode citar. Será a primeira coroação, agora uma coisa muito importante, meu caro Matias, será a primeira coroação em que teremos a presença do ex-marido da rainha. Olha só. é a primeira vez, teremos a presença de todos os ex-primeiros ministros, né, vivos, óbvio, né, desde o John Major, né, que foi o primeiro ministro ali na década de 1990, até o Alface, né, a Elizabeth Trust, e aí falando, né, de lideranças estrangeiras, o Lula está confirmado, né, confirmou a sua presença, mas assim, pensando em chefes de Estado e chefes de governo, eu não diria que é uma lista muito, muito recheada não, viu, assim, não, não é uma lista, digamos assim, classe A, entendeu, é, claro, teremos diversas presenças, mas, pensando em países do G20, por exemplo, né, não, não achei ali grandes coisas, não, tá, a lista de presenças de dignitários estrangeiros, é claro, né, teremos a presença de muitos dignitários, né, de países da Commonwealth, então, e isso acaba, né, estando junto, né, com o G20, então, por exemplo, Justin Trudeau estará lá, né, quem vai representar os Estados Unidos será a Jill Biden, tá, a primeira dama, inclusive, então, tá aí, né, teremos aí a coroação do, do, do príncipe, do ex-príncipe Charles, agora rei Carlos, né, lembrando que o rei Carlos, né, é uma decisão editorial, do Matias, tá, também teremos ali pessoas que foram, né, laureadas com, diferentes condecorações e, e tudo mais, e principalmente, assim, vamos ter duas presenças que, eu tô começando a desconfiar que tá na Magna Carta, lá de 1215, quando você tem um evento britânico, tem que ter o David Beckham e o Rowan Atkinson, o Mr. B, tá, eles, eles estão na lista de presentes também, são, são os rostos mais conhecidos do Reino Unido, o belo e o feio, mas, por fora sim, mas por dentro inverte, ah sim, né, com todo respeito, porque lembrando, o Rowan Atkinson fez o mundo inteiro rir sem dizer uma só palavra, ah, que bonito, que bonito, mas então é isso, e ele vai ser, é, ungido com óleo vegano, meu caro Matias, é muito importante isso também, vai usar uma peça de vestuário que tem 200 anos de idade, é, o azeite é vegano também, e, e restauraram a, a cadeira, porque assim, tudo foi utilizado pelo último mês a coração da mãe dele, né, então já tava tudo guardado há muito tempo, há mais de 70 anos, pois é, é a vez que ficou tudo guardado há mais tempo, então, tem que tirar aquele mofo, né, passar uma, como é o nome da, aquele produto, óleo de peroba? Não, não, óleo de peroba pra madeira, não, mas é, naftalina, então, tá aí, teremos a coroação do rei Carlos III, e, e quem assistir, boa sorte, bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem, A Semana na História 13 de maio de 1888, há 135 anos, era sancionada a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. A Lei Áurea, né, que concretiza o processo de abolição da escravidão, né, que começou ali de forma progressiva, né, mais ou menos, né, gradual, né, ali com a Lei Eusébia de Queiroz, de 1950, né, mas assim, é, acho que é importante a gente lembrar aqui, mencionar aqui, são duas coisas, três, primeiro, o Brasil foi o último país das Américas a abolir completamente a escravidão, segundo, mesmo tendo sido o último país das Américas a abolir a escravidão, o Brasil nunca encarou, né, os males e o legado maldito deixado pela escravidão, né, nós nunca tivemos quaisquer tipos de ações indenizatórias, de ações que buscassem pelo menos equilibrar a situação legada pela escravidão, e assim, a escravidão é o maior legado maldito do Brasil, tá, gente, eu já fiz vários nerdologias sobre o assunto, peço que assistam, tá, então tem, digita lá, nerdologia e escravidão, tá, então assim, a escravidão, ela gera impactos negativos até hoje, tá, e isso é muito visível quando a gente olha, por exemplo, para diversos índices nos Estados Unidos, porque como nos Estados Unidos você tinha basicamente, dois sistemas, né, o escravista e o não escravista convivendo, a gente vê até hoje como os Estados do Deep South ficam atrás em diversos índices, né, incluindo a medição do que é muitas vezes chamado, né, aqui no Brasil, de meritocracia, né, então sempre tem alguém que fala, não, mas a escravidão não tem nada a ver, já foi há muito tempo, se a pessoa trabalhar e pelos seus esforços ela vai chegar lá e tal, as chances de você mudar de classe social nos estados em que você teve escravidão nos Estados Unidos, são muito menores até hoje, tá, então, e terceira coisa, a lei áurea não foi um presente, tá, não foi um presente da princesa Isabel, não foi um presente da família real, não foi, não, a lei áurea foi consequência, tá, de pressão internacional, e de um movimento abolicionista muito forte no Brasil, que incluía tanto as ações diretas das pessoas que eram escravizadas, né, como fugas, revoltas, ações armadas, e também os movimentos políticos e intelectuais conduzidos nos centros urbanos, como, por exemplo, pelo Luiz Gama, né, pelo José do Patrocínio, como, e dentre diversas outras lideranças abolicionistas do Brasil, então, assim, não, não foi, ah, não, porque aí, com a pena de ouro, aí aboliu a escravidão, que bonitinho, tal, não, foi consequência de décadas de luta, inclusive das pessoas diretamente afetadas por esse sistema perverso. E, em relação ao império, cabe lembrar que a escravidão era o último pilar de sustentação da monarquia, né, porque justamente após o 13 de maio que vão surgir os republicanos de última hora, que vão, justamente, se voltar contra a família real e apoiar a proclamação da república, por revanchismo. Isso. 12 de maio de 1943, 80 anos atrás, a Alemanha se rendia no norte da África. Pois é, o famoso Africa Corp, né, comandado pelo general, depois o marechal Irving Rommel, se rendeu nessa data na Tunísia, que é considerada, né, a data, o fim da guerra no continente africano, e a partir dessa rendição, né, que nós temos ali a operação para a libertação da Itália. Lembrando que a guerra no norte da África, ela teve uma participação indireta brasileira muito importante, né, porque a partir do nordeste brasileiro, que você tinha voos e navios, né, o tráfico marítimo também, ligando os Estados Unidos ao norte do continente africano, daí o apelido utilizado na época, né, que depois virou até nome de filme Trampolim da Vitória. Principalmente a base aérea em Natal. Já na próxima quarta-feira, dia 10 de maio, completam-se 50 anos da fundação da Frente Polisário em 1973. A Frente Polisário que luta, né, pela independência do Saar Ocidental, que depois da retirada, né, das tropas espanholas, depois da retirada da metrópole espanhola, foi ocupado pelo Marrocos, né, e anexado pelo Marrocos. O Marrocos alega que o território do Saar Ocidental é parte histórica do Marrocos, né, parte histórica, né, do reino do Marrocos, enquanto, né, a Frente Polisário, né, dos sarauis, defende a independência do Saar Ocidental em relação ao Marrocos. Bem, passemos agora para o match no qual o Felipe repercutirá as últimas notícias do mundo islâmico. Bem, pessoal, para fazer, né, a gente já brincou aqui algumas vezes, né, às vezes, para montar o roteiro, a gente tem que, né, às vezes dar uma roubadinha, uma criatividade ali. Então, esse vai ser um bloco cujo critério são os países integrantes da Organização de Cooperação Islâmica. Não é um critério que a gente costuma usar, mas foi um jeito de colocar aqui diversos assuntos diferentes dentro do mesmo bloco. E começando pelo Sudão, né, a gente repercutiu o início das hostilidades no Sudão, né, da atual crise no Sudão, né, que começou ali em meados de abril. Depois, no programa passado, né, eu recomendei para vocês o ponto de lança sobre o assunto, porém, eu acho interessante a gente fazer aqui uma breve, né, contextualização sobre o que está ocorrendo no Sudão. Especialmente, né, o que nós temos hoje no Sudão é basicamente uma guerra civil, tá, que não tem sinais de que vai arrefecer, e é uma guerra civil travada entre dois grupos armados, que já existiam, tá, que ambos tinham status oficial, status, né, oficiais durante a ditadura do Omar al-Bashir, e que tiveram uma trégua depois da derrubada, né, do ex-ditador, porém, agora voltaram, né, a se enfrentar. De um lado, nós temos o exército sudanês, as forças armadas sudanesas, a instituição, né, forças armadas sudanesas, que, vamos lembrar, durante muito tempo, foram um dos pilares da ditadura do Omar al-Bashir, né, o próprio Omar al-Bashir era um militar, né, depois, né, com a derrubada dele, nós tivemos, brevemente, um governo civil, da Abdala Randoc, e aí nós tivemos o golpe militar, liderado pelo Al-Burhan, né, que é o atual general barra ditador do Sudão, que, sob a justificativa, de transição, democracia, e de que o país estava correndo o risco de colapsar, né, instituiu o governo militar. Do outro lado, nós temos as forças de apoio rápido, né, as Rapid Support Forces, na sigla em inglês, RSF, que são lideradas pelo general Mohamed Dagalou, que é conhecido como Remed. As forças de apoio rápido, elas foram institucionalizadas durante o governo Omar Abashiro, durante a ditadura dele. O Dagalou, ele é um general também, né. As forças de apoio rápido, elas são basicamente, tá, amálgama das diversas milícias que combateram, tá, nos conflitos internos do Sudão, como a guerra do Sudão do Sul e depois a guerra em Darfur. Essas milícias, foram, como eu disse, amalgamadas em um único comando, essas forças de apoio rápido e o Remed, tá, Remeti, né, recebeu essa institucionalização até com uma maneira do Omar Abashir, digamos assim, contrabalancear o poder dos militares, tá, então você oficializa, né, essa milícia, tá, pra contrabalancear o poder dos militares. Do lado, né, dos comandantes da milícia, especialmente do, da Galô, né, você tinha o benefício ali de que ele recebeu proteção por conta dos diversos crimes cometidos pelas milícias, tá, como mortes de civis, massacres, estupro como arma de guerra, tortura, né, limpeza étnica na região de Darfur, então, ele recebeu ali um amparo oficial do Estado contra essas eventuais acusações. 2019, derrubada do Abashir, os dois grupos estavam juntos, né, as Forças Armadas e as Forças de Apoio Rápido, temos o Movimento Civil, o Conselho de Transição, o governo do Abdala Randoc, novo golpe, e aí agora, né, as Forças Armadas e as Forças de Apoio Rápido estão disputando, estavam disputando poder entre si, né, estavam crescentemente começando a bater cabeça um contra o outro, tá, junto com essa disputa interna de poder depois da derrubada do Abashir, tá, nós temos uma questão que é muito concreta, tá, que é muito simples, é quase universal, é a disputa por poder entre eles, poder e riqueza, tá, quando eu falo, né, do, da Galô, que é conhecido como Remédio, Hollywood retrataria ele, né, com aquele esterótipo racista, né, de um líder de uma milícia africana e tudo mais e tal, ele é um dos homens mais ricos do Sudão, tá, porque na posição de poder dele, ele passou a ter investimentos, ele passou a controlar empresas e ele, o seu grupo armado, né, controla diversas regiões ricas em minérios, especialmente ouro, tá, o Sudão, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, o Sudão tem grandes reservas de ouro, é o terceiro maior produtor de ouro da África e cerca de 80% do ouro extraído do país é contrabandeado para o exterior, não passa por mecanismos oficiais e isso é utilizado para enriquecer, né, os líderes desses grupos e também o próprio financiamento desses grupos armados, tá, então, essa é a primeira questão, a busca por poder e por dinheiro, tá, estamos falando do, né, o Sudão desde a sua independência completa em 1956 passou por mais de uma dezena de golpes militares que são muito ligados à riqueza mineral do país, tá, a segunda questão, além da disputa entre poder, se torna também uma disputa por influências externas no próprio Sudão, tá, o, a junta militar sudanesa tem como um dos seus principais aliados, o Egito, né, a gente já falou aqui, por exemplo, que Egito e Sudão são aliados, inclusive, na questão das águas do rio Nilo contra Etiópia, né, mas, além do apoio egípcio, né, o, Al-Burhan, ele também recebeu visitas de delegações, outras delegações estrangeiras, né, ele recebeu o Mike Pompeo, então, secretário dos Estados Unidos, ele que conduziu ali a normalização de relações com os Estados Unidos, nós temos também, né, a busca por normalização de relações com Israel, então, ele tem apoio de países do chamado Ocidente, tá, enquanto o, as forças de apoio rápido, tem apoio especialmente de quem? Da Rússia, tá, porque o grupo Wagner, né, o famoso grupo Wagner, né, o grupo mercenário do Prigogin, é parceiro das forças de apoio rápido no controle e na exploração de diversas dessas minas de ouro que eu mencionei, e a importância do ouro nos últimos anos cresceu muito, tá, isso pode ser visto no preço do ouro, né, o grupo Wagner expandiu sua presença na África, né, no Sudão, na Líbia, na República Centro-Africana, no Mali, Burkina Faso, a gente fala especialmente do Mali e de Burkina Faso por conta dos golpes militares que ocorreram nesses países, tá, e a gente sempre falou de como, né, é uma disputa por influência com o chamado Ocidente, que normalmente inclui as ex-metrópoles imperiais desses países africanos, né, então, o grupo Wagner tem participado da exploração do ouro no Sudão, inclusive, tá, alguns dos nossos ouvintes já devem ter visto, são entusiastas de aviação, né, aqueles sites que você consegue rastrear basicamente todo, qualquer voo pelo mundo e tal. Nos últimos anos, né, diversas páginas, diversos perfis que fazem esse tipo de acompanhamento, esse tipo de inteligência aberta, notaram voos, né, o aumento de voos ligando o Sudão à Rússia, muito provavelmente, né, carregando ouro. Por quê? O ouro é uma riqueza física. Então, o ouro, ele se torna importante, inclusive, para eventual contornar de sanções, especialmente por um grupo que é virtualmente clandestino, é condenado até como terrorista em alguns lugares, né, que é o caso do grupo Wagner. Então, o grupo Wagner, né, você tem ali o apoio russo barra do grupo Wagner a um grupo, enquanto parte, né, do chamado ocidente apoia o outro grupo, e nesse meio, dentro disso, né, no meio disso, está a busca pelo poder, busca pela riqueza e pelo controle das riquezas naturais do Sudão, tá? Não estou dizendo que os atores sudaneses não têm agência, estou dizendo que eles têm aliados, tá? É diferente. Então, essa guerra civil tem esse fator envolvido, tá? Até o momento, estamos falando aí na casa de pelo menos, tá? 700 pessoas mortas, nós tivemos, nós temos envolvimento militar estrangeiro direto, tá? Da Líbia e do Egito, da Líbia eu falo especialmente do Califa Haftar, né, que controla a porção leste, da Líbia e que também é aliado da Rússia, também é apoiado pela Rússia, né? No caso do Egito, nós tivemos pelo menos 200 soldados egípcios que foram tomados como prisioneiros pelas forças de apoio rápido, tá? Temos imagens de pelo menos um caça MiG-29 da força aérea egípcia destruído no Sudão, tá? Então, nós também temos esse envolvimento estrangeiro direto, ainda não temos, tá? Desdobramentos claros sobre, especialmente, a capital Cartun, tá? Inicialmente, as forças de apoio rápido anunciaram que teriam tomado o Aeroporto Internacional de Cartun e o Palácio Presidencial, depois tivemos uma contra-ofensiva, né? Das forças armadas, do exército, então, o status da guerra, né? No chão, ainda é incerto, tá? O que a gente está falando aqui são especialmente das questões internacionais. Também tivemos um outro incidente envolvendo o Chad, tá? Que cerca de 200 soldados do exército sudanês, tá? Entraram no Chad pela fronteira e foram capturados e desarmados, não está claro se eles estavam desertando, enfim, alguma coisa assim. Entram, agora, né? Pra gente mencionar, acho que duas questões interessantes. Primeiro, o Sudão é um país bastante grande, territorialmente falando, e é um país que tem fronteiras terrestres, especialmente com três países, Chad, Etiópia e Egito, tá? Também tem fronteira com a Itréia, também tem fronteira com a Líbia, mas, por exemplo, a fronteira com a Líbia é bastante desértica, enfim. Por que eu estou falando disso? Porque, muito provavelmente, tá? Esse conflito, né, no Sudão, vai gerar, na verdade, está gerando, né, já uma crise de refugiados, tá? Já temos mais de, mais de 100 mil pessoas que saíram do Sudão pelas suas fronteiras terrestres, tá? Buscando refúgio nos países vizinhos. E, essa é uma situação que pode acabar criando um efeito dominó. A segunda questão é que nós tivemos a evacuação de diversos estrangeiros do país, tá? Segundo, né, alguma, segundo o Al Jazeera, estamos falando aí já na casa de algumas milhares de pessoas que foram evacuadas, incluindo cidadãos brasileiros. E, nesse sentido, é interessante a gente mencionar o Djibouti, tá? O pequeno Djibouti, né, que uma antiga posse francesa, né, e por que mencionar eles? A gente já falou do Djibouti aqui anos atrás, quando nós tivemos a inauguração da base chinesa no país, né, que é a primeira base militar chinesa permanente fora do seu território, né, o Djibouti, a partir do Djibouti, que foram realizadas diversas dessas operações de evacuação, e o país tem uma base militar permanente dos Estados Unidos, tá, que é a única base militar permanente dos Estados Unidos na África, tá, o Kemplemonie, onde tem uma guarnição, tem uma base aérea, temos uma base francesa, é a maior base francesa fora do seu território europeu, tá, é maior que a guarnição da legião estrangeira na Guiana, por exemplo, a base francesa tem componentes de terra, ar e mar, inclusive, nós temos uma base, um destacamento permanente italiano, no Djibouti, em 2011, foi inaugurada uma base militar japonesa no Djibouti, é, até o momento, né, a única base permanente militar japonesa no exterior, em 2017, foi inaugurada a base chinesa que mencionamos, que tem cerca de 1.500 militares, né, e que também tem componentes de ar e mar. As bases, né, do Japão e da China, tem como propósito declarado, pelo menos, né, o auxílio ao combate à pirataria no chifre da África, né, e por que todas elas são no Djibouti? Porque o Djibouti é um país muito pequeno, tá, o Djibouti é um país muito pequeno, com população pequena, economia pequena, né, o país é basicamente uma ditadura familiar desde a sua independência, em 1977, com altíssimos índices de corrupção, só que o Djibouti tem uma localização muito importante, perto do chifre da África, né, perto ali do Golfo de Áden e o Mar Vermelho, né, o gargalo natural, né, entre o Golfo de Áden e o Mar Vermelho, que é o Estreito de Bab el-Mandeb, é ali perto do Djibouti, então, o porto do Djibouti é muito utilizado, especialmente pela Etiópia, que não possui o litoral, e a localização dele, perto então do Canal do Suez, perto do Golfo de Áden, perto do chifre da África, faz com que ele seja interessante para bases militares, então o que o país faz é alugar o seu território para que outros países tenham essas bases, então é uma fonte de divisas para o Djibouti, que não tem grandes recursos naturais, né, ao contrário do Sudão, por exemplo, né, então, e a partir do Djibouti, que repito, foram realizadas diversas dessas operações, a mais, a maior, acho que até agora, foi a operação da militar alemã, né, para evacuar cerca de 740 pessoas, sendo 200 cidadãos alemães e outros países, foi realizada a partir da Jordânia, inclusive, cidadãos jordanianos, né, foram evacuados nessa operação, mas, por exemplo, a operação dos Estados Unidos e da França, foram realizadas a partir dessas bases no Djibouti, tá, para a gente fechar essa parte do Sudão, ah, e sobre a evacuação ainda, né, ela, de certo modo, faz parte desse contexto de reaproximação, né, entre a Arábia Saudita e Irã, nem reaproximação, é aproximação mesmo, né, já que a Força Aérea Saudita, né, que, as Forças Armadas Sauditas, tanto a Força Aérea quanto o Navio, que evacuaram os cidadãos iranianos que estavam no Sudão, tá, e aí eles embarcaram na Arábia Saudita e elogiaram os militares sauditas, enfim, houve toda ali uma operação, né, de, de boa vizinhança, né, de, né, enfim, de aproximação. O que eu ia falar antes, né, pra gente fechar o Sudão, pra gente fechar essa parte sobre o Sudão, é que a OMS, né, emitiu um alerta no último dia 25 de abril, já que um laboratório em Cartun, né, na capital, foi, esteve envolvido, né, o território desse laboratório, esteve envolvido numa, numa escaramuça, numa troca de tiros, tá, numa zona disputada em Cartun, e, segundo a OMS, nesse laboratório, estão guardados, é, patógenos do cólera e do sarampo, tá, inclusive. Então, a OMS alertou, emitiu um alerta sobre isso e sobre a importância de manterem as, as operações do laboratório, sem, sem serem afetadas pelas hostilidades. Nessas semanas todas, nós tivemos diversos cessares fogo, né, cessares fogo, né, enfim, essa hora meu cérebro está meio derretido já pra pensar no, no plural de cessar fogo. Peço desculpas. Mas, a, a questão é que nós tivemos diversos, diversas negociações, né, de cessar fogo no Sudão e, é, todos eles foram violados, tá, não, não há, é, até agora, basicamente, nada, que indique que isso vai mudar, né, infelizmente. Do Sudão, nós vamos passar primeiro por Burkina Faso, já que no dia 28 de abril nós tivemos um ataque, né, por jihadistas a uma base militar em Ugaru, que deixou pelo menos 33 soldados mortos, tá, a continuidade aí do conflito dentro de Burkina Faso. De Burkina Faso vamos na Somália, já que o exército somali anunciou no último dia 2 de maio que realizou uma grande operação militar contra o Al-Shabaab e que 67 integrantes do grupo terrorista foram mortos e dois campos de treinamento deles foram tomados. Aí vamos para a Palestina, já que no último dia 2 de maio o Kader Adnan morreu depois de 87 dias de greve de fome sob custódia de Israel. Ele foi preso, ele estava preso sem julgamento, tá, ele já havia sido detido 12 vezes, né, no que é chamado de prisão administrativa, né, que é justamente essa prisão sem julgamento, quando você prende a pessoa por alguma questão de documento, alguma questão de suspeita, né, de ter cruzado a fronteira, ter cruzado um checkpoint, em algum momento que as forças armadas de Israel consideradas indevidas, ele estava preso, repito, né, sem julgamento, ele era um dos líderes da jihad islâmica palestina, né, que não é a mesma coisa que o Hamas, a gente já explicou isso anteriormente, a jihad islâmica palestina é ligada diretamente à irmandade muçulmana, né, a jihad islâmica palestina, inclusive em alguns momentos, chegou a ter, tem rivalidades, né, com o Hamas, especialmente na região de Gaza, né, e o Kadir Adnan era um dos líderes da jihad islâmica palestina, repito, ele estava a 87 dias em greve de fome e faleceu, tá, no dia 2 de maio, o falecimento dele gerou repercussão internacional negativa, óbvio, né, mesmo grupos de direitos humanos em Israel condenaram, né, os procedimentos, condenaram, né, o acontecimento, né, condenaram a prisão dele, condenaram as ações das autoridades israelenses que, né, levaram a morte dele, ele foi chamado diversas vezes, diversas vezes, como um prisioneiro político, né, e, por conta da morte dele, nós tivemos o disparo de foguetes, né, a partir da faixa de Gaza e, ah, Israel realizou ataques aéreos contra a faixa de Gaza em represália com esses ataques de foguetes ontem, anteontem, repito, desculpem, dia 3 de maio, tá, então tivemos essa breve escaramuça e, o presidente da Palestina, o Mahmoud Abbas, ele, no final do mês de abril, ele esteve em Riad, né, onde ele se encontrou com o rei da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, né, o, quem de fato governa a Arábia Saudita, e também com um dos líderes do Hamas, o Ismail Halieh, tá, foi mais um encontro entre, né, o presidente da Palestina e uma liderança do Hamas, na tentativa de normalizar as relações entre os dois grupos e criar, né, uma espécie ali de frente única, né, a gente já repercutiu isso aqui algumas vezes, a mais, digamos assim, promissora dessas conversas, pensando na lógica dos dois grupos palestinos, foi realizada no Catar, em 2019, antes da pandemia, que levou, inclusive, à mudança da carta do Hamas, né, mas, aparentemente, não foi adiante, e, é interessante de mencionar uma coisa, que a gente já citou aqui no programa, né, mas, muitas vezes, pessoas, isso não é culpa das pessoas, né, isso é culpa, muitas vezes, da imprensa, que repete alguns esterótipos, tal, pensar, é todo mundo árabe, é todo mundo muçulmano, então, é toda a mesma coisa, mas, Arábia Saudita e o Hamas não se dão bem, tá, por conta dos elos entre o Hamas e a Irmandade Muçulmana, né, já que o Hamas, ele não é um grupo diretamente ligado à Irmandade Muçulmana, mas ele foi inspirado pela Irmandade Muçulmana, quando ele foi criado em 1987, e, principalmente, o Hamas, nos últimos anos, passou a ter relações próximas com o Irã, né, por conta de terem o inimigo em comum, que é Israel, então, e as relações entre a Arábia Saudita e Irã não estavam boas, né, como os nossos ouvintes sabem, né, então, é possível até mesmo que a aproximação entre a Arábia Saudita e Irã leve a, não vou dizer uma aproximação, mas uma normalização de relações entre a Arábia Saudita e Hamas, tá, é, porque, né, repito, temos essa visita agora de uma delegação do Hamas à Arábia Saudita, que é algo que eu, pelo menos, não me lembro, tá, de ter acontecido num passado recente. Segundo Al Jazeera, a última vez que aconteceu foi em 2015, né, pra vocês verem, então, praticamente, oito anos, tá. Da Palestina, vamos pra Síria, com duas notícias, primeira delas, é, mais um passo, né, na normalização das relações entre o governo Bashar al-Assad e os outros países árabes, foi o fato de que, nessa semana, nós tivemos uma cúpula de ministros de relações exteriores da Síria com vizinhos árabes, tá, com Jordânia, Iraque, Egito, tá, todos eles se encontraram em Amã, capital da Jordânia, e conversaram, inclusive, sobre o compromisso ao combate ao tráfico de drogas, né, já que a Síria se tornou um grande polo de produção e exportação de metanfetamina na região. Segundo o governo dos Estados Unidos, inclusive, o próprio regime al-Assad, o próprio governo al-Assad, incentiva e se beneficia desse comércio de metanfetamina, né, mas, segundo o encontro, o governo sírio se compromete, né, a combater o tráfico de drogas na região. A segunda notícia é que o Hebraim Raíss, o presidente do Irã, desembarcou na Síria ontem, né, é a primeira visita, né, de um presidente iraniano à Síria desde o início da guerra civil, né, lembrando que o Irã é um aliado do Bashar al-Assad, porém, mais que isso, é um aliado dos seus aliados dentro da Síria, né, como, por exemplo, né, a presença do Hezbollah na Síria, a presença da Guarda Revolucionária Islâmica na Síria, então, é, né, parecem coisas, parecem sinônimos, mas não são, tá, gente? Então, se o Irã é um aliado do Assad, é, mas o Irã também é um aliado de outros grupos que atuam dentro da Síria, né, falaram especialmente de desenvolvimento econômico, de recuperação econômica da Síria pós-guerra, né, lembrando que, assim, o Irã, né, apoiou, né, a Síria por quase toda, apoiou o governo Assad, melhor dizendo, por basicamente toda a guerra civil, incluindo aí, né, a luta contra grupos apoiados pelos países árabes, como Arábia Saudita e Catar, e, e é muito curioso, né, porque, assim, o podcast Adres Erbal começou em 2015, em 2015 era esse cenário que existia, né, era o Irã apoiando o governo Assad que lutava contra grupos sunitas extremistas que eram apoiados pela Arábia Saudita e Catar, e hoje tá todo mundo sentando na mesma mesa, hoje tá todo mundo conversando como se nada tivesse acontecido, né, então, mas, o, retomando o meu raciocínio, a visita do Raíce, né, tem muito a ideia de uma defesa dos interesses econômicos iranianos na Síria, tá, porque já tem alguns anos aqui que a gente alerta aqui no programa que o Irã tem um grande receio que é ser passado pra trás na reconstrução Síria, né, a Síria, por exemplo, o governo Assad, alguns anos atrás, 2020, se eu me engano, um pouco antes da pandemia, cedeu, né, forneceu contratos de telefonia móvel para empresas chinesas, em detrimento de empresas iranianas, e isso deixou o Irã pé da vida, né, porque o Irã, o Irã quer participar da reconstrução Síria, pra, inclusive, é, recuperar o seu, entre aspas, investimento e apoiar o Assad, né, então, essa visita do Raíssa é muito importante nesse sentido, pra garantir os interesses iranianos na reconstrução da Síria, na reconstrução da Síria pós-guerra civil, tá, da Síria, nós vamos para a Turquia, tá, com três notícias, primeira delas, é que no dia 25 de abril, pelo menos 126 pessoas foram presas na Turquia, né, por serem supostamente apoiadores do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, né, que é uma organização considerada terrorista pelo governo iranian, pelo governo turco, né, já, já tô misturando tudo aqui, depois, no dia 28 de abril, o principal partido legal pró-turco, né, que é o Partido Democrático Popular, o HDP, que é um partido de centro-esquerda, né, anunciou que vai fazer parte, sim, da grande coalizão, da frente ampla anti-Erdogan, anti-Erdogolo, para as eleições do dia 14 de maio, tá, pediu para os integrantes do, do, e apoiadores do partido a votarem contra o Erdogan. E, finalmente, por uma grande coincidência, né, faltando duas semanas para a eleição, no dia 1º de maio, o governo turco, né, anunciou que matou um dos líderes do Daesh, né, o alto-intitulado Estado Islâmico, na Síria, né, o Abu Al-Hussein Al-Qurashi, né, então, é, assim, uma grande coincidência, né, faltando duas semanas para a eleição, você faz esse anúncio, né, parece o Obama anunciando a morte do Bin Laden, né, mas, então, são essas três breves notícias na Turquia. No Irã, uma notícia interessante, tá, é que o integrante da Assembleia dos Peritos, né, que é um, é um órgão, é como se fosse, vai, é uma analogia, tá, gente, uma analogia, tá, é como se fosse a Câmara Alta do Irã, né, no Irã, nós temos ali o Conselho dos Guardiões, depois a Assembleia dos Peritos, depois o Parlamento, e, na Assembleia dos Peritos, é formada por 88 membros, tá, que são, todos eles, é, juristas, né, da jurisprudência muçulmana, né, e um deles, o Ayatollah Absali Soleimani, né, foi morto a tiros, tá, na cidade de Babouzar, tá, uma cidade no norte do Irã, muita gente acha que é Atollah, é o título do chefe do estado, é o título do líder supremo do Irã, não, Ayatollah, a gente já explicou aqui, mas, né, a gente sempre recapitula, porque, felizmente, sempre temos ouvintes novos chegando e tal, Ayatollah é um título religioso, chiíta, tá, gente, então, assim, Ayatollah não é um título político, não significa presidente, né, Ayatollah é um líder muçulmano chiíta, tá, então, você tem diversos Ayatollahs, e, no caso, ele, integrante da Assembleia dos Peritos, que, repito, é como se fosse, a Câmara Alta, né, do Irã, foi assassinado a tiros, tá, então, é bom ver, né, aí, questões, né, que podem explicar esse assassinato, e, segundo, é, algumas notícias, ele era, né, considerado, um cara mais ligado, a linha dura do Irã, especialmente, em relação a questões de gênero, né, e, considerando que, recentemente, né, nós tivemos diversos protestos, pela questão dos direitos das mulheres no Irã, enfim, então, uma coisa pode estar relacionada a outra. do Irã, vamos para o Uzbequistão, já que, no último dia 30 de abril, tivemos um referendo, né, que modificava a constituição do país, e que foi aprovado com 90% dos votos, né, o que foi uma surpresa, já que as pesquisas indicavam que o referendo seria aprovado por 312%, né, e, principalmente, né, pelo, pelo, né, pelas mudanças, né, agora, o presidente Mirzi Oyev, ele poderá, né, continuar no poder até 2040, né, porque a reforma constitucional vai considerar que zerou, né, a contagem do mandato, né, e, além disso, o mandato vai ser ampliado, de 5 para 7 anos. O curioso, né, é que o referendo no Uzbequistão foi convocado, né, como consequência dos protestos no Carapauquistão, né, não estou inventando essa região, tá, sempre tem alguém que brinca que a gente inventa os locais do Globo, tá, não estou inventando, é a região mais a oeste do país onde nós tivemos protestos, né, em julho de 2022, foi um dos temas principais do programa naquela época, foi um tema muito legal de estudar, inclusive, uma das coisas legais de fazer o xadrez herbal é que vira e mexe, eu tenho que estudar as coisas, né, para explicar para vocês, né, então, assim, a ideia dos protestos, a ideia, né, do, do referendo constitucional, né, é ampliar, né, os direitos sociais no país, inclusive, ampliar, ali, o sistema de proteção social, né, porém, porém, como talvez, né, uma contrapartida, né, o presidente vai ficar no poder até 2040, né, e finalmente, na Indonésia, né, já que estamos aqui nessa, nesse recorte da Organização de Cooperação Islâmica, né, na Indonésia, os rebeldes separatistas papoásios, no dia 16 de abril, realizaram um ataque, né, que deixou nove soldados mortos, né, lembrando que os rebeldes papoásios defendem a independência da região da Indonésia, e eventual fusão, né, com a Papua Nova Guiné, unificando a ilha, né, em apenas um governo. Passamos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Cheque! Santiago Penha é eleito presidente do Paraguai. Tivemos, né, as eleições paraguaias no último final de semana, na qual você e a Silvia conversaram bastante no nosso último programa, e o Santiago Penha, do Partido Colorado, o Partido Conservador Paraguai, manteve a hegemonia do partido, levou aí 44% dos votos, ficou em primeiro, né, lembrando que no Paraguai não tem segundo turno, então ele é eleito mesmo sem ter a maioria dos votos. Em segundo lugar, ficou o Efraim Alegre, né, da Concertacion de Centro-Esquerda, com 28,2% dos votos. Em terceiro lugar ficou o Paraguai, o Cubas, né, o já apelidado aí, né, de Bolsonaro Paraguai, enfim, do Partido da Cruzada Nacional, que é o Partido Populista de Direita do Paraguai, ficou aí com 23% dos votos. E o José Luiz Chilaver ficou com menos de 1% dos votos, ficou em quinto lugar ele, né, ele que de ídolo nacional não conseguiu encher um estádio com o número de eleitores que ele conseguiu. Compareceram as urnas, 63% dos eleitores, no Senado... Um aumento de quase 2% em relação às últimas eleições. No Senado, o Partido Colorado vai ter aí a maioria, com 23 assentos. Ganhou 6% em relação ao último pleito. Exatamente. A Frente Iguaçu, por sua vez, perdeu 5, né, foi a grande perdedora. E na Câmara dos Deputados, dos 79 assentos, o Partido Colorado ficou com 49, ganhou 7, então vai ter a maioria nas duas casas do Legislativo Paraguaio, também o Partido Colorado. Lembrando, né, que o Efraim Alegre era candidato à presidência pela terceira vez consecutiva, e nessa ele teve o pior desempenho, né, porque nas outras duas, em 2018 e 2013, ele teve mais de 35% dos votos, enquanto que nessa ficou abaixo dos 30, né, muito por conta, né, do crescimento do Paraguaio Cubas nas últimas semanas, né, em meio à campanha. e o, curiosamente, né, o Paio Cubas declarou que roubaram um milhão de votos dele e que isso já havia ocorrido com o Efraim Alegre em 2018, né, então, tanto a oposição de centro-esquerda quanto da direita populista acusam, né, manipulação dos votos e a gente teve também ao longo do último domingo diversas denúncias, né, de zonas eleitorais que não estavam funcionando da maneira correta. Pera, o Paraguaio Cubas falou que roubaram um milhão de votos dele. Isso. Então, ele seria o mais... ele ficaria em primeiro, assim, ele... tipo, porque, assim, um milhão de votos no Brasil, gente, é uma coisa, um milhão de votos no Paraguai é outra. É, só para efeito de comparação, o Santiago Pena teve cerca de um milhão e trezentos mil votos. Pois é, então, assim, ele dizer que roubaram um milhão de votos dele é... não sei, porque, assim, compareceram às urnas três milhões de pessoas. É. Então, ele está... então, assim, sei lá. Ele teria mais da metade dos votos válidos. Pois é, acho que ele está exagerando um pouco. Então, uma coisa é você criticar denúncias de fraude, sei lá, se são verdadeiras ou não. Inclusive, duvido do discurso dele. sobre fraudes generalizados, para ser sincero. Mas, ainda assim, um milhão. E outra coisa, meu caro Matias, nos departamentos, apenas dois deles não serão governados pelos colorados. Tá? É... Então, ainda tem essa, né? O departamento central, que é o mais populoso, e o departamento de Itapuá. Tá? Todo o resto do país terá governadores do Partido Colorado. É, cujo nome oficial é Associação Nacional Republicana, né? Partido Colorado é um nome fantasia. É o apelido. E aí, você, né? A gente falou aí do Paraguai e o Cubas. Paraguai e o Cubas é um nome sensacional para um candidato no Paraguai. Mas, vários apoiadores dele, inclusive, tomaram as ruas de Assunção e tal, protestando. porém, né? Basicamente, todas as principais lideranças internacionais, tanto regionais quanto globais, parabenizaram o Santiago Penha, tá? Incluindo aí o presidente Lula, o governo dos Estados Unidos, né? O Lúcio Arce, da Bolívia, né? País vizinho, Alberto Fernandes. Então, assim, ninguém deu vazão, digamos assim, ao discurso de alguma fraude generalizada, né? Alguma coisa assim. E a gente sabe que isso é muito importante nessas horas. Então, porque senão você vai ficar gritando sozinho, você vai ficar falando com a parede. A vitória do Santiago Penha, meu caro Matias, não sei se você vai concordar ou não, mas eu, particularmente, achei boa para o governo Lula, por dois motivos. Primeiro deles, que assim, o fato do Partido Colorado estar no poder há tanto tempo, significa que assim, a gente já mencionou aqui muitas vezes, e foi o tema do último programa, especialmente entre você e a Silvia, que esse ano teremos a delicada negociação, renegociação do Tratado de Itaipu, que chegou ao fim, e a economia brasileira, a economia paraguaia, precisam muito de Itaipu. Itaipu gera cerca de 17% de toda a energia elétrica consumida no Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo. Itaipu é uma das principais fundos de divisas para a economia paraguaia. E os paraguaios desejam o direito de serem melhor remunerados pela sua energia, ou então de poderem vender a energia para quem quiserem. E por que eu acho que foi uma boa para o governo Lula? Primeiro, porque assim, os governos brasileiros, no plural, e os governos paraguaios, você já tem diversas pontes estabelecidas pelo fato do Paraguai viver essa hegemonia, que essa hegemonia muito se deve inclusive à ditadura do Strosten. O Strosten, que inclusive parte da formação dele como militar, foi no Brasil. O caso do Santiago Penha, ele é muito próximo do Horácio Cartes. Então, você tem elos Brasil Partido Colorado. São elos, não são mais nem, não apenas elos Brasil Paraguai, mas também elos Brasil Partido Colorado. Então, essas portas de negociação se mantêm. Certamente, nós já tivemos negociações prévias, já temos consultas entre os dois países que ainda não foram divulgadas ao público. Então, assim, o Efraim Alegre tinha a possibilidade de querer dar uma guinada muito grande nessas negociações, até para ele mostrar serviço, até para ele se diferenciar do Partido Colorado. Enfim, não estou criticando ele por isso. Estou dizendo que a falta de mudança nesse caso, pensando na lógica do governo brasileiro, é boa. E segundo, é uma coisa que a gente já tinha até comentado aqui no programa, em caso de uma vitória da esquerda no Paraguai, o fato é, o Brasil, ao renegociar Itaipu com o Paraguai, provavelmente vai ter que fazer concessões ao Paraguai, porque não tem como você mudar Itaipu do lugar e metade de Itaipu é do Paraguai. Ah, mas Felipe, por que metade de Itaipu é do Paraguai se o Brasil que financiou a obra, que o Brasil construiu? Porque o Rio é metade deles, gente, tá? A questão é essa. Inclusive, existe uma retórica no Paraguai de que o Brasil invadiu, né, parte do território paraguaia. Isso, nos protestos de 2019, a gente falou muito disso, na Itaipu é uma questão nacional no Paraguai também, o Brasil é um país visto às vezes como um país imperialista em vários setores do Paraguai, então o Brasil provavelmente vai ter que fazer concessões ao Paraguai, tá, gente? Porque, enfim, o Brasil, você vai ter que negociar de alguma maneira e as condições de 50 anos atrás, o Paraguai não vai aceitar de novo, tá? Até porque eram condições que foram aceitas por uma ditadura extremamente personalista, que não devia satisfações ao público, né? É muito mais fácil você negociar com ditaduras, porque se você agradar o ditador e o círculo próximo dele, dane-se o resto. Apenas lembrando, né, que o nome de Ciudad de Leste àquela época era Puerto Strosner. Pois é, o cara vivo, né? Então, assim, o Brasil provavelmente vai ter que fazer concessões ao Paraguai, porque não tem como você levar Itaipu para outro lugar e metade do Rio é do Paraguai, é território soberano do Paraguai. Então, se o Brasil, se o governo Lula fizesse concessões, se o Brasil sob o governo Lula, melhor dizendo, se o Estado brasileiro sob o governo Lula fizesse concessões ao Paraguai com um governo de esquerda no Paraguai, certamente nós teríamos muito forte na mídia aquela retórica de que, ah, o Brasil fez concessões porque é um governo de esquerda, o Brasil está sendo legal porque é um governo de esquerda. Então, você manter o governo conservador significa que essas concessões que são provavelmente inevitáveis, você diminui esse impacto eleitoral, esse discurso eleitoral interno no Brasil. Por isso que eu acredito que a vitória do Partido Conservador nesses dois esquisitos foi inclusive boa para o governo Lula. Mas, lembrando, o Penha assume só daqui a alguns meses ainda, por alguns meses ainda é o Mário Hábito Benítez, as negociações que já começaram inclusive, mas vão continuar agora, e o Mário Hábito Benítez e o Penha que não são não são brothers. Sim, o Penha é um homem forte do cartismo. Isso. Inclusive, o Penha, o discurso de vitória do Penha, você não pensa que ele está sucedendo alguém do mesmo partido. Ele falou, não, depois de anos de instabilidade e de desemprego e de crise e tal, você não pensa que ele está sucedendo alguém do mesmo partido. então, ele e o Marito não são nem um pouco amiguinhos. Inclusive, disputaram as eleições internas do Partido Colorado em 2017. Isso. Quando o Penha era acusado de ser Colorado de ocasião, né? Enfim, então, mas está aí, temos um novo presidente no Paraguai mantendo a hegemonia do Partido Colorado. Isso porque ele havia sido filiado ao Partido Liberal Radical Autêntico, né? E mudou de casaca porque o Papai Horácio Cartes mandou. E aí, a gente vem rapidamente para o Brasil, tá, meu caro Matias? Já que, primeiro, foi anunciado hoje, tá, dia 4 de maio, se bem que agora a gente já passou da meia-noite, né? Mas agora, dia 4 de maio, o governo Lula convidou os demais chefes de estados sul-americanos para uma cúpula de presidentes da América do Sul em Brasília no dia 30 de maio de 2023 para reativar a agenda de cooperação sul-americana, tá? Também em relação ao Brasil, o Mauro Vieira, o ministro de Relações Exteriores, está na Bolívia, né? Ele se encontrou com o seu homólogo boliviano, também se encontrou com o Lúcio Arce, né? E, segundo, né, foi noticiado, a ideia é reativar a agenda de cooperação entre Brasil e Bolívia, né? Destacando, é claro, a questão energética, né? Gás natural, que o Brasil é o grande comprador boliviano, e potencial cooperação em hidroeletricidade. Antes da Bolívia, o Mauro Vieira esteve no Equador, tá? Se encontrou com o seu homólogo, né? O Gustavo Manrique, também teve uma breve visita ao Guilhermo Laço, já vamos falar um pouco mais dele, né? E, apenas repercutindo, já que em abril, né? Nós tivemos a visita do Lula à Espanha e a Portugal. Vocês, né? Você e a Silvia mencionaram isso no programa passado. Eu só vou trazer aqui um complemento para os nossos ouvintes, né? Que, especialmente se você estuda para o CACD, se você é internacionalista, né? Vocês darem uma olhada no... na declaração conjunta, né? Entre Brasil e Portugal, né? Por conta da cimeira luso-brasileira, lembrando que quando é... Quando Portugal recebe o Brasil, é a cimeira, não é cúpula, tá? Isso é sério, tá? Então, leiam a declaração conjunta, tá? Que inclui quase 100 pontos, né? Incluindo um ponto sobre a Ucrânia, um ponto sobre Golfo de Guiné, tá? Um ponto sobre Moçambique, sobre cooperação no Conselho de Segurança da ONU, enfim, temas. muito importantes para diversas provas, né? E também tivemos a declaração conjunta com a Espanha, tá? Onde, né? O Lula conversou sobre Ucrânia também, lembrando que o Pedro Sanches recentemente esteve na China, né? Então, são apenas os meus complementos e minhas sugestões, tá? Lembrando que em Portugal, né? O Chico Buarque recebeu, finalmente, o prêmio Camões. Também em relação ao Brasil, meu caro Matias, outras três notícias, né? Uma delas, do último dia 26, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos começou, né? O julgamento contra o Brasil por violações de direitos de comunidades quilombolas, né? Da região da base de Alcântara, né? No Maranhão, né? Lembrando que esse caso, ele já é antigo, né? Porque a base de Alcântara, ela foi construída ainda durante a ditadura, a denúncia foi levada à Corte Interamericana em 2001, né? Só que com a reativação, né? Da base de Alcântara e o acordo, né? Com os Estados Unidos por uso de Alcântara em 2020, né? Nós tivemos, em 2019, desculpem, nós tivemos a retomada, né? Desse caso. A segunda questão é que também foi anunciado no fim de abril que o Celso Amorim, o assessor especial do Lula para temas internacionais, vai visitar a Ucrânia, né? Ele que visitou a Rússia, depois visitou a França e aí foi, recebeu algumas críticas por não ter visitado a Ucrânia, embora não dê para você ir da Rússia para a Ucrânia, tá? É importante lembrar disso, né? Mas agora foi anunciado que o Celso Amorim vai visitar a Ucrânia, provavelmente se encontrará com o Zelensky. E finalmente, também no fim de abril, o governo Biden anunciou, né? Que subiu, né? O montante da doação para o Fundo Amazônia de 50 para 500 milhões de dólares depois da visita do Lula à China. Porém, vamos lembrar que essa grana precisa ser aprovada no Congresso dos Estados Unidos, o que hoje não é garantia, já que você tem ali, especialmente dentro do Partido Republicano, a ideia de que o Lula é um cara pró-China, a ideia de que o Lula enfim, é um cara pró-Irã, sei lá o quê, então, essa aprovação hoje já não é tão automática assim. Aí, meu caro Matias, nós vamos para a Argentina, né? Já que o Alberto Fernandes, que não será candidato à presidência, visitou o Brasil na última terça-feira, dia 2, em Brasília, para conversar sobre a crise econômica argentina, porém, o Alberto Fernandes voltou de mãos vazias, mas com a promessa do Lula de que o Brasil vai articular junto ao BRICS e ao Banco dos BRICS um socorro à Argentina para que, abro aspas para o presidente Lula, o FMI tire a faca do pescoço da Argentina. E curioso você ter usado a expressão mãos vazias porque os críticos do Alberto Fernandes costumam reparar que ele é um homem de tato, vamos dizer assim, porque nas fotos oficiais ele está sempre agarrando os seus pares. Pois é, mas voltou de mão vazia. Mas não foi de propósito, juro para você. Outras notícias argentinas, meu caro Matias, uma delas que eu não lembro se a gente comentou ou não, mas talvez seja redundante, mas a Argentina no último dia 17 de abril foi anunciado que a Argentina vai receber a Copa do Mundo de futebol sub-20, substituindo a Indonésia. E a gente repercutiu a notícia da Indonésia aqui porque a Indonésia ia receber o torneio, porém a FIFA retirou o torneio da Indonésia depois que as autoridades indonésias se recusaram a receber a delegação israelense, mesmo de forma de forma ad hoc apenas para o torneio. Então o torneio agora será realizado na Argentina. No dia 28, a Argentina acatou uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que a gente acabou de mencionar e pagou uma indenização de 861 mil 860 dólares a uma família que foi sequestrada durante a ditadura militar argentina, uma família uruguaia que foi sequestrada durante a ditadura militar argentina em 1974 e teve seus direitos violados e foi a Argentina foi então condenada a pagar essa indenização a família de Júlia Ingrissonas pelas violações de direitos durante a ditadura. E falando em ditadura, meu caro Matias, no último sábado, dia 29, o general Rodrigo Soloaga, general argentino, foi removido, foi destituído do cargo de presidente da Comissão de Cavalaria Reformada, já que o Soloaga deu declarações públicas em apoio aos militares que foram presos por violações de direitos humanos e elogiou a ditadura militar do país. E, por conta disso, o ministro da Defesa o destituiu do cargo e o ministro da Defesa, o Jorge Taiana, afirmou que estamos completando 40 anos de democracia em 2023, não vamos tolerar esse tipo de manifestação. Fica aí a lição. Da Argentina, meu caro Matias, nós vamos para o Chile rapidamente, já que nesse final de semana, agora, no dia 7 de maio, nós teremos a eleição do Conselho Constitucional do Chile, que vai debater a elaboração da nova Constituição, de uma nova Constituição, lembrando que serão eleitos pelo voto popular, mas no modelo parecido da eleição do Senado, com alguns representantes por região, sendo no total 50 assentos. Do Chile, meu caro Matias, vamos para o Peru, já que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos denunciou o governo peruano por indícios de detenções arbitrárias e execuções extrajudiciais de dezembro de 2022. a fevereiro de 2023, quando foram registradas 50 mortes de manifestantes nos protestos contra a Dina Bularte. Foi apresentado o relatório depois de uma missão investigativa da corte que apontara a responsabilidade de agentes do Estado em múltiplas mortes de civis. Então, acusação formal contra o Peru. Principalmente nas cidades de Ayacucho e Puno, onde a repressão foi mais violenta. do Peru nós vamos para o Equador, meu caro Matias, já que no domingo, dia 30, 10 pessoas foram mortas em Guayaquil, devido a diversos episódios de violência armada. lembrando que Guayaquil é o principal porto equatoriano que está diretamente ligado à guerra do narcotráfico no país e, em consequência, o governo Guilhermo Laço, na quarta-feira, dia 3, ampliou a atuação dos militares na segurança do país e classificou o terrorismo como uma ameaça real ao Estado equatoriano. A gente já falou algumas vezes aqui sobre a atual situação no Equador, que vive basicamente uma guerra entre facções pelo controle do narcotráfico, não pela distribuição no próprio Equador, mas pelo uso do porto de Guayaquil para o fluxo de drogas. Do Equador, nós vamos para El Salvador, onde o ex-presidente Maurício Funes está sendo julgado por ter supostamente negociado uma trégua ilegal com as gangues quando ele era presidente. Porém, o ex-presidente Maurício Funes não está em El Salvador, ele está sendo julgado em absência, ele está nesse momento em asilo político na Nicarágua e ele tweetou dizendo que ele nunca ordenou ou autorizou qualquer negociação com as gangues e que a trégua entre a Mara Salvatrucha e a Barrio 18 foram negociadas entre as próprias gangues, foi uma decisão das gangues sem ligação com o governo. De El Salvador vamos para Guatemala, já que o presidente guatemalteco, o Alejandro de Amatei, visitou a República de Taiwan, palavras dele, no último dia 25 de abril. Lembrando que a Guatemala é um dos 13 países que ainda reconhece Taiwan, o principal deles é o Paraguai, depois vem talvez justamente a própria Guatemala. E assim, o termo República de Taiwan é muito esquisito porque o nome do país é República da China. Então, ele quis dizer, talvez ele quis prestar apoio à independência de Taiwan, mas não usou o nome oficial do país, enfim. E a República Popular da China, a China continental, obviamente, protestou contra a visita, porém, no final do discurso, ele disse que a Guatemala apoiará sempre uma Taiwan livre. E, finalmente, no México, o López Obrador, ontem, dia 3 de maio, mandou uma carta para o Joe Biden, para o seu homólogo nos Estados Unidos, pedindo para que os Estados Unidos encerrem parte do programa de ajuda do USAID, a US Agency for International Development, dizendo que os fundos da organização estão, na verdade, sendo utilizados para organizações que protestam contra o governo legítimo, consequentemente, são uma maneira de intervencionismo dos Estados Unidos dentro da política mexicana. Bem, vocês ficam agora com a coluna da professora Vivian Almeida. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. hoje eu vou falar de um assunto que está super quente, super em voga, que é a questão do teto da dívida, no limite da dívida dos Estados Unidos, que desde janeiro, na real, já é uma discussão, quando naquela ocasião já se tinha uma previsão de que em junho teria, ocorreria esse estouro do limite da dívida e estamos chegando, estamos em maio, então essa é uma discussão que retomou ao debate. Assim, em grande medida, a questão do teto da dívida é exatamente isso, um limite até onde a dívida pode crescer, que é um pouco diferente do nosso teto de gastos aqui no Brasil. Você está falando do lado do endividamento do país e do volume de dívida daquele país, e aqui a gente está vinculando onde essas despesas, onde esses gastos são alocados. Então, tem uma natureza um pouquinho diferente em que pese de alguma forma algumas consequências serem similares. A discussão sobre o estouro do teto da dívida que já é bem antigo, desde 1917, que tem sido usado e tem sido discutido. Nesse período foi recorrido a tentativa de frear esse estouro, aumentando o limite 78 vezes, que essa é uma discussão que está agora, porque a questão de você estourar esse teto tem, tal qual as discussões que a gente tem também de alguma forma tangenciada aqui no Brasil, uma espécie de catástrofe em cascato, pode-se dizer assim, econômica. Toda vez que a gente fala sobre dívida em termos econômicos, a gente está falando uma série de indicadores e marcadores associados. Então, é claro que quando a gente fala de um governo, e eu vou ser bem controversa aqui, não é assim, exatamente igual a gente falar de uma casa ou de uma família que não pode gastar mais do que recebe, até porque dois pontos, primeiro que muitas vezes uma família faz isso quando toma uma dívida para adquirir um bem, por exemplo, uma dívida imobiliária, e a questão é avaliar o quanto que essa receita vai crescer de modo, a trajetória dessa receita, de modo acompanhar essa dívida contraída, dívida estudantil, então existe sim, de fato, uma possibilidade, mas ainda que não haja, quando você está falando de um governo, quando você está falando de uma decisão pública por endividamento, você está falando de uma função estabelecida do governo de prover bem-estar, as funções clássicas do governo, então, sim, os governos se dividam, mas o problema é que a dívida do governo, se não controlada, se entrar numa trajetória explosiva, tem uma série de consequências que são muito mais sentidas e percebidas que a ausência desses gastos em prol do bem-estar, é uma espécie de paradoxo, porque, ao mesmo tempo que governos devem ter decisões em prol da sua população para garantir direitos sociais, direitos básicos, sobrevivência e dignidade, o descontrole no uso desses instrumentos tem consequências muito graves, talvez a mais conhecida aqui por nós brasileiros é a inflação, que vai justamente afetar essas pessoas que, em tese, eram as primeiras contempladas por essas políticas. Então, quando você está falando de dívida, você está falando, obviamente, desse limite entre receita e despesa, mas a trajetória dela e o custo dela são sinalizadores de como os agentes econômicos, não só, os agentes, as instituições, como que elas vão ler esse governo e como que elas vão se mostrar dispostas ou não a custear parte dessa dívida em troca de uma remuneração que a gente conhece como juros. Então, qualquer sinalização de uma trajetória explosiva de uma dívida e, obviamente, furar esse teto é, de alguma forma, essa sinalização, remonta a que os agentes econômicos cobrem um preço mais caro para essa dívida. e não só cobrem um preço mais caro para essa dívida, o que já seria particularmente preocupante porque a gente falou numa coluna há pouco tempo, por exemplo, que o aumento dos juros foi um dos fatores que começou a entrar nas demissões, que começou a afetar as demissões em massa das big techs porque estavam alavancadas uma taxa de juros super baixa e aí viram os custos dos seus empréstimos aumentarem. Isso a gente está falando de um nicho de mercado. Imagina esse efeito contágio para toda a economia. Então, a gente já tem essa já seria uma consequência catastrófica. Mas, assim, indo um pouco além, não só a taxa de juros ainda é um remédio rápido, mas a confiabilidade dos agentes estaria obviamente abalada ao ponto de você começar a ter fuga e você começar a desvalorizar a moeda. nos Estados Unidos exporta inflação. Então, qualquer efeito que aconteça lá resvala no mundo. Então, a leitura do cenário, por isso que eu fiz a brincadeira da cascata de catástrofe, quase um trava-língua, é que vai desde sempre a maior preocupação afetar a capacidade do governo de custear os bens essenciais, os direitos sociais necessários para a preservação da dignidade das pessoas, inclusive isso já aconteceu com os Estados Unidos, interrupção em investimentos em saúde, fundos de previdência, etc. Até, na verdade, isso atingir as duas consequências, não só esses direitos não são assegurados ou não na medida que devem ser, como as consequências de endividamento também chegam à população. É claro que demora mais as pessoas, até esses efeitos chegarem nas pessoas, decorre um tempo, mas, inequivocamente, chegam. E até, uma curiosidade, uma das reportagens que eu li para fazer essa coluna, a própria previsão do tempo pode ser afetada porque os fundos de, porque o financiamento viria, né, do governo, então, assim, veja a consequência, né, o que parece quase caricato, na verdade, pauta uma série de decisões cotidianas, né, uma série de decisões de, enfim, desde execução de tarefas, né, você saber o que você vai fazer com o tempo até a produção agrícola. Então, você vai tendo aí uma cascata de efeitos que é muito danosa, mas que, ao mesmo tempo, também vai montando aí um contexto analítico para que as instituições nos Estados Unidos corram para sinalizar o que vão fazer, porque uma das discussões que saíram essa semana é, bom, então, a gente precisa logo resolver isso para que os agentes possam ancorar as suas expectativas, para que possam, de alguma forma, começar a pensar a partir do que vai ser feito. E, muito provavelmente, é o 79º ajuste do teto da dívida que vai ocorrer esse ano para que essa catástrofe seja relativamente minorada. então, esse é o cenário, assim, é preocupante porque tudo que acontece nos Estados Unidos não fica só nos Estados Unidos, a gente ainda está no meio de um conflito, a gente ainda tem aí uma disputa entre China, Estados Unidos, Rússia, não trivial, eleições se aproximando, então, né, e assim, é arriscado, não é uma eleição fácil também, e ao mesmo tempo, para além de todo esse cenário, as consequências para a população sempre sejam preocupações e como aquela cena antológica do filme A Grande Aposta, né, do Steve Carell na cobertura dele falando, é isso, né, assim, que a população é sempre quem mais sofre, vamos torcer para que as instituições hajam rápido o suficiente para ao menos mitigar esses efeitos. É isso, bom, essa é a dica, né, Old But Gold, né, assim, A Grande Aposta é um filme interessante para a crise de 2008, e assim, na verdade, só vou retomando um pouquinho a coluna, né, parte, parte dessa situação dos Estados Unidos é, é um engarrafamento de aumentos sucessivos do gasto desde 2001, né, se a gente pegar isso e olhar, né, as bolhas, as respostas, as bolhas, entende-se como que eles chegaram nessa situação, ao mesmo tempo em que você está falando aí de uma perda de potência no sentido, né, dos Estados Unidos não ser mais a máquina que costumava ser, que faz com que a velocidade desse aumento da dívida não necessariamente seja menor do que a necessidade de aumento das receitas e do crescimento econômico. Então, essa sucessão de crises e as respostas ao longo do tempo explicam muito da situação que os Estados Unidos estão hoje. E é isso, pessoal, uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Beijos! Passamos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia da segunda-feira passada, dia 1º de maio. Presidente das Filipinas visita Washington e afirma parceria sólida em defesa. O Bongbong Marcos, filho do ex-ditador Fernando Marcos, e o Joe Biden se encontraram e afirmaram a parceria fundamental entre os dois países, especialmente em temas de defesa. Foi a primeira visita às Filipinas, à Casa Branca de um líder das Filipinas em 10 anos, até porque o anterior Rodrigo do Derte chamava o presidente dos Estados Unidos de filho da P. Então, e tivemos o acordo de diversos, a assinatura de diversos acordos de cooperação militar. Lembrando que, recentemente, as Filipinas já alugaram mais bases para os Estados Unidos em seu território. falando nessa questão Estados Unidos-China pelo Pacífico, no último dia 27 de abril, a China acusou o governo dos Estados Unidos de tentar provocar um confronto com a Coreia do Norte, já que, durante a cúpula entre o Joe Biden e o presidente da Coreia do Sul, o Yongsu Kiyol, que teve aquele episódio envolvendo a banda de K-pop que acarretou na demissão do conselheiro do presidente sul-coreano, o Joe Biden disse que o governo da Coreia do Norte enfrentaria o seu fim se usasse armas nucleares. E o governo chinês disse que essa declaração aumenta as tensões de forma deliberada e não desempenha um papel construtivo em promover uma solução pacífica para a questão coreana. No Canadá, por sua vez, o governo convocou o embaixador chinês no país depois que o parlamentar Michael Chong do partido conservador canadense afirmou que ele estaria sofrendo assédios e intimidação da China em relação às suas declarações e suas posturas que seriam consideradas anti-China. já o ministro de relações exteriores canadense disse que não tolerará interferências em seus assuntos internos. Inclusive, o Michael Chong é sancionado pela China já que ele que promoveu a votação ele que elaborou o projeto que foi votado que classificou a questão Uigur como um genocídio pelo parlamento canadense. E finalmente uma notícia do Pacífico que a gente não sabe direito onde colocar mas uma das principais candidatas da Tailândia a principal candidata na Tailândia a Paetontarne Chinawatra ela deu a luz a um menino no último dia primeiro de maio sendo que faltam duas semanas para a eleição ela postou a foto com o seu filho na rede social e tal e disse que assim que se recuperasse se encontraria com a imprensa e voltaria a assumir os compromissos de campanha. Duas notícias da última quarta-feira dia 3 de maio mais de 2.100 presos políticos são perdoados presos em Mianmar A junta militar de Mianmar libertou milhares de presos políticos por conta de datas importantes no calendário religioso budista nas últimas semanas foi primeiro uma leva de 2.153 prisioneiros e depois uma outra leva de mais de mil pessoas presas repito por conta dessas datas religiosas importantes ao mesmo tempo a junta militar continua reprimindo os movimentos pela democracia em Mianmar e nessa semana nós tivemos o encontro do principal general da junta militar Ming Haling com o ministro de relações exteriores da China que visitou Mianmar e se encontraram reafirmando a amizade entre os dois países lembrando que a China é o principal aliado da junta militar de Mianmar o principal aliado tanto político quanto econômico fortes chuvas e inundações matam pelo menos 136 em Ruanda e Uganda infelizmente temos pelo menos 136 pessoas mortas temos pelo menos 5 pessoas desaparecidas dezenas de pessoas feridas e milhares de casas foram destruídas a maioria das vítimas foram em Ruanda 6 vítimas fatais foram em Uganda e segundo o governo de Ruanda são as maiores chuvas nos últimos 30 anos e seguindo um período de seca segundo o governo de Ruanda a chuva que deveria ser distribuída que esperava que fosse distribuída por semanas muito dela caiu repentinamente em um grande temporal que repito deixou milhares de casas destruídas infelizmente notícia de ontem quinta-feira dia 4 de maio ativista de oposição do Laos é alvo de atentado o Anuncia Luang Supon ele foi vítima de um atentado ele foi baleado num café na capital do país Viettiane e sobreviveu ao ataque e a família depois chegou a ser noticiado de que ele teria falecido por conta do ataque porém ele sobreviveu e está hospitalizado ele tem um grupo ele coordena ali um grupo que tem numa rede social que publica conteúdos e notícias críticas ao governo do Laos e a Human Rights Watch disse que é necessário investigar o atentado bem passemos agora para a premiação que não altera a cotação do Kip Laosiano mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim os peões bem Felipe o peão isolado dessa semana vai para o candidato que ficou em terceiro lugar acusou as eleições de fraude e incitou protestos violentos na capital pois é o peão isolado vai para o Paraguai o Cubas porque não soube perder podia virar um meme por conta do nome dele combinar com a eleição mas não preferiu não saber perder preferiu ficar chorando sobre fraude sobre incitar protestos então leve o peão isolado para não deixar de ser besta bem e no mesmo contexto o peão promovido vai para o peão promovido vai para o Santiago Penha novo presidente paraguaio vencedor das eleições e que vai manter a hegemonia do partido colorado no país vizinho bem passamos agora para as dicas culturais is plain for the politician's game as he rises to fame and the poor white remains on the caboose of the train so it ain't him to blame he's only a pawn in their game sétimo selo Felipe qual que é a boa para os nossos ouvintes bem meu caro Matiz eu vou aproveitar a efeméride do fim da segunda guerra mundial no norte da África e vou indicar um filme que eu sei que você detesta que é o filme o paciente inglês eu e a Elaine Baines que é o filme que aborda levemente esse contexto e que ganha o Oscar de melhor filme então acho que acaba sendo um ótimo exemplo ligado a essa efeméride então vai ser a minha dica cultural essa semana bem e também tivemos o falecimento do Boris Fausto no mês passado e com as diversas mudanças aqui no programa a gente acabou não homenageando ele à altura então fica aqui o agradecimento a esse um dos principais intelectuais brasileiros no campo das ciências humanas ele que é uma referência principalmente no varguismo um dos grandes estudiosos desse período tão emblemático da história recente do Brasil e um dos meus livros favoritos dele que trata de diversos temas tem um pouco de micro história também é o crime do restaurante chinês carnaval futebol justiça na São Paulo dos anos quinta que foi lançado pela companhia das letras em 2009 bem Felipe temos recados nossos ouvintes considerações finais bem apenas mandar um abraço para os nossos ouvintes agradecer todo mundo que divulga nosso trabalho agradecer a compreensão dos nossos ouvintes nesse período de algumas mudanças no programa não mudanças mas algumas coisas que afetam o programa e que de certo modo a culpa dessas alterações é dos próprios ouvintes porque a oportunidade que eu tive de fazer um curso na Armênia a oportunidade que o Matias está tendo de ir para Portugal são ligadas ao sucesso do programa e o sucesso do programa é decorrente óbvio dos nossos ouvintes que compartilham que divulgam então por conta até desse mês meio atribulado a gente não vai passar pelos recados específicos nós ouvintes estamos devendo muitos deles mas apenas agradecer a compreensão agradecer o carinho e pedir para que continuem sendo esse pilar do xadrez herbal e um beijo na mucosa do pulmão de todos vocês e antes da música de encerramento fica aqui o salve para o ouvinte Leandro Peretti ele que é um dos responsáveis pelo selo musical loop play discos e que ficou bastante emocionado com uma das músicas de encerramento da edição passada que foi uma homenagem ao Mamão baterista do Azimuth que faleceu recentemente já que o penúltimo lançamento do selo foi um compacto em parceria do Mamão com o Rodrigo Brandão e o Neto do Sintese e ele acabou enviando tanto esse compacto quanto uma edição comemorativa de 20 lançamentos do álbum seja como for do X muito bonita também então fica aqui o agradecimento ao Leandro e um salve também para o Cauê da Autonomia Literária que eu tive a oportunidade de conhecer no último final de semana na nova unidade do Sol e Sombra lá na rua Conselheiro Ramalho 945 ele também que é ouvinte do programa a gente trocou uma ideia inclusive mês que vem eu devo realizar um evento lá nesse novo espaço ali no Bixiga próximo da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e também do metrô de mesmo nome então nas próximas semanas aí eu devo atualizar com data enfim tudo certinho fazer o serviço completo além de claro mandar um salve para o Luquinhas também que toca aí o Sol e Sombra e que já me recebeu em outras oportunidades e a música de encerramento vai em homenagem ao Gordon Lightfoot cantor folk canadense que faleceu na última segunda-feira dia 1º de maio ele que era conhecido como o Bobby Dillon canadense e eu acabei escolhendo a música Black Day em July no qual ele trata sobre os riots de Detroit em 1967 no longo e caloroso verão daquele ano então fica aqui a nossa homenagem ao Gordon Lightfoot E aí E aí Vamos lá.